O que é o que é o que é o que é agora? O que é o que é o que é? O que é 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 o Queria pedir a compreensão de todos e todas presentes e convidados. Nós vamos só dar sequência à pauta para depois fazer a abertura da audiência pública convocada pelos novos deputados aqui presentes. Queria agradecer a presença dos deputados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, no artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a prática do esporte taquendô e a atuação das entidades responsáveis pelo esporte no nosso estado de Minas Gerais. Passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei, número 4.043, 2017, em turno único, declara de utilidade pública a Liga Desportiva Sabastiniense, que concede no município de São Sebastião do Oeste, autor, deputada Geisa Deixeira, relator, deputado Fábio Avelar, a situação do parecer é pela aprovação. Em discussão, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Missionário Márcio Santiago. Sim, presidente. Não? Ok. Deputado Anselmo José Domingos. Sim. Deputado Ulisses, sim. Está aprovada. Projeto de lei, 4.212, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Odon Oliva, concede no município de Monte Azul, autor, Paulo Guedes, deputado Paulo Guedes, situação do parecer, pela aprovação, o relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão, em votação nominal, deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Anselmo José Domingos. Sim, senhor presidente. Deputado Ulisses, sim, também. Está aprovado o projeto. Em votação, projeto de lei, número 4.403, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Motociclistas Motoclube Cava Trilha Carbonita, com sede no município de Carbonita, autor, deputado Ivar Nogueira, situação do parecer, pela aprovação. Relator também, o deputado Fábio Avelar. Em discussão, projeto, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei, pelo processo nominal. Nobre deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Nobre deputado Anselmo José Domingos. Sim. Deputado Ulisses, também sim. Está aprovado o projeto. Está chegando? Está chegando? Acho que tem seu também, não tem? De audiência pública? Então, acusa o recebimento e depois a gente unifica. Passa-se a terceira da fase da ordem do dia, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, a presidência recebe o requerimento, número 9.653, 2017, do deputado Mário Henrique Caixa, para apreciação na próxima reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem por finalidade debater a prática do taquendo e a atuação das entidades responsáveis pelo esporte no Estado de Minas Gerais. Quero agradecer e parabenizar a iniciativa dos nobres deputados, deputado João Leite e deputado missionário Márcio Santiago, autores do requerimento que deu a oportunidade desta audiência. Na oportunidade, queria então iniciar convidando, para que fizesse parte da mesa também, os convidados, antes disso justificar algumas ausências. Está aqui um ofício do nobre secretário do Estado de Esporte justificando que, por outras atividades, tendo em vista estar sendo, ele hoje está sendo homenageado na cidade de Diamantina, recebendo a medalha JK, ele não pôde comparecer nesta atividade, enviando, então, representantes da secretaria. Assim como o vice-presidente da federação, a Federação de Taquendo do Estado de Minas Gerais, entidade privada, sem fins lucrativos, justifica a ausência também do seu vice-presidente Marcelino, que havia sido convidado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marco, representando, Marco Maciel Garcia de Carvalho, presidente da Federação Mineira de Taquendo. Como é que vocês fizeram? De que? Mas, se você quer falar depois aí, a gente deixa o microfone, ok? Não tem problema, então, a gente leva o microfone aí, ok? Então, eu quero agradecer a sua compreensão e... Taekwondo. Estou falando errado, né, gente? Taekwondo. Estou aprendendo. Taekwondo. Falta aprender a lutar, né? Vocês me desculpem aí, viu, gente? Taekwondo. 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 Está ficando... E pior que é ao vivo, né? E pior que é ao vivo. Não tem jeito de corrigir, viu, gente? É ao vivo. Taekwondo. Taekwondo. Aí, ó. Ele também aprendeu, então, nós estamos no mesmo patamar. Quero convidar aqui o nobre Júlio César de Mello, presidente da Liga Mineira de Taekwondo. 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 Como é que é que ela ensinou? Vem cá ensinar o tio aqui, ó. Como é que é? É a mesma coisa, né? Aí, ó. Como é que é o nome dele? Gustavo. Ô, Gustavo. Obrigado, viu, pela sua compreensão. O Gustavo entendeu o que eu falei. Meu caro, obrigado. E vou convidar também o Ronaldo Avelino Xavier, presidente da Liga Desportiva de Taekwondo. Queria registrar também a presença, depois vamos ter a oportunidade de falar também, mas registrando a presença aqui do Elton Fernandes Ferreira, diretor científico da Federação Mineira de Fisiculturismo. Essa não tem problema de errar. O Lécio, Lécio Júnior, é isso? Júnior. Júnior. Martins, exatamente. Presidente da Federação de Taekwondo de Minas Gerais. Não tem problema de errar. O João Ronaldo Ribeiro, representando o presidente da Comissão de Apoio dos Movimentos Sociais da UAB. Santiago Moreira Sampaio, advogado da Federação Mineira de Taekwondo. E o Hamilton Alves da Silva, mestre da federação. E o Carlos Guilherme, mestre da Federação de Taekwondo. O que é isso aqui? É porque vocês estão falando, porque não está escrito isso aqui não, mas tudo bem. E queria agradecer a todos e a todas, então, a presença do deputado Anselmo José Domingos aqui conosco também. Dando sequência à nossa audiência pública, compondo a mesa com todos os convidados, eu queria, então, passar a palavra aos nobres autores, na pessoa do deputado João Leite, para que fizesse uso da palavra, a gente dá início. Deputado Márcio Santiago, então, possa dar início às considerações iniciais aí da nossa audiência pública. De Taekwondo. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Elúcio, colega, deputado João Leite, autor, juntamente conosco, desse requerimento. Nosso colega Anselmo, convidados, presentes. Eu acredito que seja muito importante, hoje, essa audiência pública, essa reunião, para debatermos um esporte tão importante para todos nós. Eu que acompanho o esporte, não sou praticante, mas acompanho há muito tempo e sou juiz de fora. Lá nós temos um amigo, o Mestre Fernando, muito empenhado, muito engajado nessa luta. E nós estamos preocupados, na verdade, com a difusão do esporte no Estado. Qual o apoio que o esporte tem tido no Estado? Eu achava que era Taekwondo, então é Taekwondo. Então, já cheguei aqui aprendendo alguma coisa. Mas que bom, então não é só eu. Eu também achava que era Taekwondo, então é Taekwondo. Então, é importante nós debatermos. Haja vista que hoje é um esporte que está sendo inserido agora na Olimpíada, já é um esporte olímpico, na última participou, não é isso? Mas ainda não participando da quadra de medalhas, mas agora oficialmente na próxima Olimpíada ou não? 88? 2 mil como? Desde 2 mil. Desculpe o equívoco. Então, nós precisamos debater e saber também da participação dessas federações em relação aos atletas. Qual tem sido a fomentação, qual tem sido o apoio, fiquei sabendo também que alguns atletas têm saído do Estado de Minas Gerais e disputado por outros estados, levando o esporte, disputando campeonatos mundiais. Ou seja, isso deixa com que nós sejamos, deixar de sermos valorizados no Estado de Minas Gerais. Esses atletas poderiam, na verdade, levar o Estado de Minas, o Estado que participa, que apoia, uma federação mais participativa. Então, na verdade, essa audiência é para nós entendermos, por ser um admirador do esporte, não sou praticante, e o esporte também vai contribuir para o nosso social em Minas Gerais. É importante nós sabermos, nós somos deputados por Minas Gerais, sabermos qual tem sido a atenção da federação para com os atletas. Eu recebo também, no meu gabinete, no Rio de Fora, a visita de alguns atletas, pedindo participação, pedindo patrocínio. E a gente sabe que essa turma precisa de um apoio efetivo, e nós precisamos descobrir uma forma de ajudá-los, para que ele não vá para outra federação, para outro Estado, e nós deixamos de ter a representação desses atletas. Então, é a minha participação inicial. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir dos senhores o que nós podemos fazer aqui de efetivo, para poder difundir ainda mais o esporte, para que o Estado possa contribuir, e esse esporte possa ser difundido de forma mais abrangente no Estado de Minas Gerais. Está bom, presidente? De princípio, é a minha fala inicial, e eu gostaria de estar ouvindo a participação dos presidentes, dos atletas, para que a gente possa saber realmente o que tem acontecido com o nosso esporte taekwondo em Minas Gerais. Obrigado, deputado Márcio Santiago. Eu queria passar a palavra também para o deputado João Leite, também autor dessa iniciativa da audiência, para a gente debater aqui, como diz o nobre amigo, taekwondo. Agora estou melhor ainda, estou pronunciando taekwondo. Eu vou passar a presidência para o deputado Anselmo Domingos, para que eu possa só abrir uma outra audiência. Volto em questão de 10, 15 minutos. Pedi licença, um minutinho. Ele toma a presidência, em seguida eu retomo, e eu queria registrar a presença também na mesa. Então, eu tinha registrado a presença no auditório, mas aqui na mesa, do Hamilton Alves da Silva, mestre da Federação de Taekwondo, e o Carlos Guilherme, também participando da mesa aqui, que vão compor a mesa para os debates que nós vamos ter aí durante esta audiência. Então, passa a presidência para o deputado Anselmo José Domingos. Obrigado. A palavra, com o nobre deputado João Leite. Muito obrigado, boa tarde. Estou feliz da Assembleia Legislativa e da Comissão de Esportes ter atendido esse pedido meu e do missionário Márcio Santiago, mas especialmente por uma pressão muito grande do Carlos Guilherme, ele nos procurou por meses aí, insistindo que era importante, e com a presença de vocês, a gente vê como que é importante mesmo, como que esse é um esporte fundamental para os nossos jovens e também para aqueles que já estão perto da minha idade, algumas cabeças brancas aí, e que vêm participando desse esporte tão importante já há muito tempo. Queria especialmente ressaltar a importância de tantos atletas e dizer da nossa preocupação e oportunidade que nós temos de discutir o tema, e especialmente uma preocupação que nós temos. Eu sou oriundo do esporte e de uma vila de Belo Horizonte, num tempo em que a gente tinha muito espaço, espaço especialmente para o futebol, foi onde eu comecei, na Vila Oeste, em Belo Horizonte, e nós tínhamos perfeita liberdade para praticar o nosso esporte. E nós não éramos limitados. E o que nos traz aqui hoje é uma limitação. Uma limitação do crescimento do esporte. As legislações que nós temos, especialmente a lei chamada Lei Pelé, ela é muito clara em relação a essa questão. Mas nós vemos, infelizmente, no nosso país, o drible nas legislações. Nós vemos pessoas que insistem em ficar donas e, de alguma forma, feudos que permanecem historicamente. O Brasil está abalado, nesse momento, por escândalos políticos, mas escândalos no esporte também. E alguns atentos que são, ao procurar identificar essas situações, verão que pessoas perpetuam encargos, se mantêm em cargos indefinidamente, de mando, e dominam e impedem que haja uma liberdade e um crescimento, especialmente na questão do esporte. A Lei Pelé, e eu pedi até ao Heleno, que já foi secretário de Esporte do Estado, que trouxesse para a gente uma cópia, ela é muito clara em relação a isso. A legislação que determina o esporte no Brasil dá liberdade para a organização. E, infelizmente, o Sistema Nacional de Esporte insiste ainda num sistema já caduco. Eu sempre, eu brincava muito, meu pai foi policial e ele foi, quase no final da carreira dele, guarda de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek tirou o governo do Rio de Janeiro e colocou em Brasília. Mas é interessante, as confederações permaneceram no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos escala de árbitros, nós temos a feitura dos regulamentos, nós temos julgamento de atletas no Rio de Janeiro, e de lá sai a escala dos árbitros, que, de alguma forma, arbitrarão. Todos os esportes brasileiros saem do Rio de Janeiro. E eu falava sempre para o meu pai, Juscelino devia ter levado as confederações também. Meu pai, é claro, ele dizia para mim, ele não podia mexer com isso. E é dessa maneira mesmo, ninguém pode mexer, porque o esporte tem que ter a liberdade dele para crescer. E nós vemos, pela presença de vocês aqui, que há algo errado. Há algo errado que, de alguma forma, está oprimindo os nossos atletas, os nossos técnicos, os nossos dirigentes, de pertencer a um esporte tão importante para nós. Então, eu queria agradecer à Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa, que dá oportunidade, por isso que eu não vou falar muito, mas dá oportunidade para manifestação livre. E, por fim, senhor presidente, eu queria já propor, e estou solicitando já, especialmente uma coisa. Nós queremos saber se algo que é muito importante para o esporte, já está aqui o requerimento, o Heleno já ajudou ali, nós queremos requerer que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Esporte pedido de informações sobre o repasse de recursos oriundos da Lei Pelé, que é a Lei nº 9.615, de 1998, considerando a informação de existência de contingenciamento. Essa palavra contingenciamento é tão difícil quanto é a palavra taekwondo. Ela quer dizer que o governo está guardando esse dinheiro, que deve ser destinado, não apenas para federações, mas para ligas, para associações, para toda organização do esporte. Esse dinheiro da Lei Pelé é dinheiro que vem das loterias, é uma fonte, 38, identificado como 38, e que deve ser destinado para o esporte. E nós queremos, estamos questionando aqui se ela está contingenciada e se as ligas, federações, as associações, as academias estão recebendo esse recurso que vem de Brasília, das loterias, e deve ser distribuído para o esporte. Eu fico ansioso aqui, Sr. Presidente, para ouvir a participação de todos, claro, os dirigentes, parabenizar o Carlos Guilherme pela luta, para fazer a gente abrir essa reunião aqui, e esperar também que os atletas deem o seu depoimento aqui, seria muito importante para nós. Obrigado, presidente, deputado Anselmo José Domingos. Muito obrigado, deputado João Leite. Sr. Presidente, só registrar a presença de Mário de Assis aqui, Mário de Assis, é o presidente da Associação de Pais e Alunos da Rede Pública do Estado de Minas Gerais e nos honra com a presença dele na Assembleia Legislativa e nesse tema tão importante. É um lutador pela educação no Estado de Minas Gerais. É uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar o deputado João Leite e o deputado Marcio Santiago por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado também nos últimos anos a questão do Taekwondo e da importância, especialmente em todos os momentos que a gente tem discutido, que o foco sejam os atletas e não as discussões políticas, disputas. O fundamento do esporte é que o atleta tenha direito de treinar, de participar, de disputar os torneios que ele tiver interesse de participar. É de abrir, não de centralizar em uma estrutura, ou centralizar com um ou dois, o direito à participação. Então, acho que, se focarmos neste fundamento, tenho certeza que nós teremos aí uma solução positiva. Eu estou vendo aqui a representação, pelo menos neste momento, de cinco entidades aqui representadas, do Taekwondo, a Federação Mineira, a Liga Mineira de Taekwondo, a Liga Desportiva, não é isso? Liga Desportiva de Taekwondo, a Federação de Taekwondo de Minas Gerais e a Federação de Taekwondo Interestilos. Então, são essas cinco entidades. Nós vamos, inicialmente, passar a palavra aos representantes de cada uma das entidades, para que exponham o assunto e espero que, ao final, nós consigamos dar uma rota, um destino a esse assunto e que a gente possa somar, deputado João Leite, deputado Márcio Santiago, que a gente consiga ajudar. Aqui nós democratizemos cada dia mais o esporte aqui no Brasil. Então, para iniciar, com a palavra o Carlos Guilherme, mestre da Federação de Taekwondo Interestilos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, parabenizar os deputados, em especial o deputado João Leite, que atendeu o nosso pedido prontamente de propor a audiência pública. E, fazendo de antemão, uma pequena correção que eu gosto de falar é o seguinte. Embora eu tenha feito essa interlocução com o deputado, essa luta, essa união nossa vem dos mestres. Os mestres estão aqui hoje e é fruto de um movimento. Nós somos amigos há mais de 20 anos. Lécio, está aqui o mestre Samuel, meu grande mestre, o mestre Starling também, o mestre Rogério Rocha. Então, é um movimento que veio dos mestres e também dos professores. Então, nós que vivemos por muito tempo problemas com o Taekwondo, eu fui atleta de competição também, vivi na pele, perseguição, problemas de natureza técnica, falta de incentivo por parte do governo e patrocínio também particular. Então, são problemas que nos uniram propriamente aqui e que geraram essa nossa luta, esse nosso movimento em prol do Taekwondo. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço também o deputado Anselmo, que a gente sabe que também contribuiu muito para que essa audiência acontecesse, o deputado Márcio Santiago também. E é isso. Espero poder contribuir aqui com o debate. Muito obrigado, Carlos Guilherme. Com a palavra, Lécio Júnior, presidente da Federação de Taekwondo, de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados e agradecer também pela oportunidade de estar dando ouvido, ouvidos não só aos mestres, mas atletas, pais de alunos que estão aqui presentes também. Então, senhores, a FTKD-MG, ela foi fundada no ano de 2013 com a ausência da então federação que se julga oficial, que, no entanto, ela que representava o Estado pela confederação, e, por um desenrolar judicial, ela foi afastada, juntamente com a sua diretoria, dos quadros das federações oficiais. Em 2013, foi criada uma comissão temporária sobre a intervenção da confederação, no qual o presidente Marco Maciel, a senhora Marília e o mestre Fernando, de Juiz de Fora, que ficou responsável por essa comissão. E eles me convidaram para estar ajudando, principalmente na parte de competição, no qual eu vinha atuando. E, por eu estar na confederação também, desde 2010, como técnico da Seleção Brasileira Juvenil, eu tinha um contato, ainda tenho um contato muito próximo dos atletas, dos treinadores, no qual nós tomamos frente a esse trabalho. Então, essa comissão representou o Estado no ano de 2013, pela ausência da federação de uma federação oficial junto à confederação. Em 2014, demos início às nossas atividades com uma nova proposta, tendo em vista que o Estado já tinha cinco, quatro federações. Então, nós fundamos uma federação em conjunto com essas outras, com a proposta de fomentar, de gerir o esporte no Estado. Convidamos alguns membros, alguns mestres dessas outras federações para estar compondo essa diretoria, e, desde então, começamos a fazer um trabalho em conjunto, em parceria com essas instituições, respeitando elas, mas, ao mesmo tempo, trabalhando em conjunto. E ficamos até o ano de 2015, onde a outra federação conseguiu uma liminar, e, nessa liminar, a juíza anulou os atos da confederação. todos os atos ocorridos em 2011, de 2011 em diante, foi anulado por essa juíza. Consequentemente, foi anulada a desfiliação deles e, consequentemente, a nossa filiação também. Porém, sob efeitos de liminares e até o entendimento da nova diretoria da confederação, esses atletas não poderiam ficar prejudicados. e, tendo em vista que eles cortaram os atletas que tinham conquistado pontos, que tinham ranqueados, nesse trâmite aí, nesse processo, enquanto essa federação estava à frente do Taekwondo. E, esse ano de 2017, nós levamos 22 atletas para disputar a vaga junto à seleção brasileira, e esses atletas tiveram que disputar como decisão judicial, porque, até então, a federação que retornou aos quadros da federação oficial simplesmente não reconheceu esses atletas. Esses atletas teriam que se refiliar, se recadastrar, junto à, até então, instituição. E o que gerou tudo isso foi que, do ano passado para cá, parte desses atletas, praticamente a maioria desses atletas, optaram em até mesmo lutar por outro Estado, tendo em vista que a representante oficial do Estado não comunga com isso aqui que a gente está vivenciando hoje. Sentar aqui, junto ao mestre Ronaldo, presidente da Liga, presidente marcial da Federação Mineira, Federação Interestilo, da Liga Desportiva. Então, nós estamos aqui, em conjunto, brigando e debatendo o Taekwondo como um todo, e não instituição, e não federação. E foi isso que nós, enquanto FTKD-MG, propomos nos últimos anos. Porém, a gente está passando por esse momento delicado aí, que foi a anulação dos atos dessa juíza. Muito obrigado, Léas, pela sua exposição. Com a palavra, o Marco Maciel, presidente da Federação Mineira de Taekwondo. Federação Mineira de Taekwondo. Aliás, é a primeira federação fundada no Estado de Minas Gerais. Ela é, inclusive, anterior até à fundação da Confederação Brasileira de Taekwondo, que foi em 1984. Na realidade, boa tarde a todos. Boa tarde aos deputados. E, lembrando e continuando a fala do mestre Lécio, o objetivo principal disso tudo não é realmente elevar as federações, as ligas, ou qualquer outra entidade que possa estar à frente do esporte em Minas Gerais. O principal é fazer com que todos os atletas sejam universalizados, que Minas possa estar nos eventos oficiais da CBTHD, mesmo seletivos para disputas de mundiais, pan-americanos, sul-americanos e Olimpíadas, e Olimpíadas, representando um Estado do tamanho que é o nosso. Nós somos importantes demais. Nós somos, assim, Minas Gerais é precursora de muitas, muitas disputas em nosso país. Presidentes, governadores, a gente sai daqui, vai para outro Estado e constrói coisas em outro Estado. Espírito Santo, por exemplo, é Minas. Você vai para a parte da Bahia, é Minas. A gente sai daqui e a gente não é colonizador, não, mas a gente chega lá e mostra que Minas Gerais é muito forte. E hoje a gente está perdendo isso tudo. Por quê? Porque os atletas mineiros têm que sair daqui e disputar eventos para outro Estado. Não, temos que mudar isso. A gente tem que criar uma condição, uma forma em que o Estado promova a inclusão, e que não é inclusão, inclusão em entidades. É o que eu falei de universalização do esporte. Fazer com que eles saiam daqui como mineiros disputando eventos por Minas e não eventos por outros Estados. Olha, Amazonas vive de Minas hoje. Roraima vive de Minas hoje. Você vai em São Paulo, você vai em São Caetano do Sul, a quantidade de mineiros que tem lá. O Maicon, medalhista na última Olimpíada, fez bonito demais lá. Disputou por onde? Ele é de Neves. Disputou por não, foi nem em São Caetano, porque disputou pela Marinha, ou foi pelo Exército, se não me engano. Quer dizer, perdemos tudo e aí nós vamos ficar aqui sentados bonitinhos, olhando isso tudo e não podendo fazer nada. É isso que a gente quer, que, com essa audiência pública, se chegue à conclusão que tem que se tomar uma atitude, isso partindo dos nossos deputados, que terão, com certeza, tanta força junto ao governo do Estado para que se promova uma nova organização do esporte. A gente possa disputar tudo como um Estado só, único e pronto. muito obrigado, Marco Baciel. Com a palavra agora, o Júlio César de Melo, presidente da Liga Mineira. Boa tarde a todos, boa tarde aos deputados. A Liga Mineira é uma entidade nova, foi criada em 2012, então, é uma entidade recente e que a gente tenta trabalhar ela como política pública, fazendo projetos sociais em vilas e favelas. A gente está muito feliz com esse movimento que está acontecendo, dessa tentativa de união de todas as entidades em prol dos atletas, porque acho que o mais prejudicado é o atleta. A gente tem aquela reclamação, que no Estado não tem verba pública para o esporte. Eu já vou falar o contrário, acho que a verba tem. Temos que saber se as entidades estão aptas a recebê-las. É aquilo que foi dito, a pessoa se perpetua dentro das entidades, não dá direito a outras pessoas de poderem estar trabalhando e conduzindo as atividades dela, tratam as federações e as ligas como se fossem próprias, deixam de se pagar os impostos e as taxas que são necessárias, e isso inviabiliza as entidades a buscar recurso público para que esse recurso possa favorecer o próprio atleta no Estado de Minas Gerais. A gente vê, no caso, por exemplo, em São Paulo, tem Bolsa Atleta. As entidades em São Paulo são bem organizadas. E por que Minas não é? Porque falta a profissionalização das entidades que estão à frente do controle do Tequendô no Estado de Minas. Então, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Júlio César. A gente está aqui na presença na mesa do vereador Juliano Lopes, vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com a palavra, neste momento, Ronaldo Avelino, presidente da Liga Desportiva. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados. Vou falar um pouco sobre a Liga Desportiva do Tequendô do Estado de Minas Gerais. Não era a intenção nossa criar a Liga Desportiva por motivo de punição a alguns mestres e seria prejudicado um grande número de atletas. Por isso foi criada a Liga em 1993 por punição da Federação do Estado. Aí nós criamos a Liga, fizemos trabalho já há alguns anos, fazemos trabalhos sociais também em alguns aglomerados, ainda nós temos um trabalho. Fazemos um trabalho social com um grande número de atletas. A maior preocupação nossa é com as competições, que nossos atletas não podem participar. Quando vai até a Federação do Estado, nós temos uma dificuldade grande, porque alguns nossos anos se entraram e são obrigados a filiar-se e filiar-se e são rebaixados suas graduações. Então, para a Liga não é interessante isso. Nós temos um trabalho conjunto onde podemos ajudar principalmente os atletas, que são o mais prejudicado, que são prejudicados nessas desavenças, nessas dificuldades nossas de relacionamento por esse lado. e um dos motivos da Liga não estar com a Federação é por esse lado. Pela falta de espaço, porque se essa entidade for filiada, ela tem que ter um espaço e ela, se for filiada, não vai ter espaço. Nós vamos fundir a Federação e vai acabar com a Liga por esse lado. Eu quero a oportunidade. Estou com dificuldade de falar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Ronaldo Avelino. Eu passo a palavra nesse momento para o vereador Juliano Lopes, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Queria justificar o meu atraso. Estava em votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas queria, primeiramente, cumprimentar os autores do requerimento, o deputado João Leite, o missionário Márcio Santiago, para dizer também o deputado Anselmo por estar presente aqui também nessa comissão. E é lamentável o que acontece aqui nessa tarde na Assembleia Exativa de Minas Gerais. Acompanho o Taekwondo há vários anos, conheço várias academias em Belo Horizonte, às vezes até contribuo com alguma pequena parcela para ajudar algum ou outro atleta para poder fazer um campeonato fora da nossa cidade, mas mais lamentável ainda é a ausência dos representantes da federação, o deputado. Essa audiência foi feita para debater os problemas do Taekwondo no estado de Minas Gerais e, principalmente, em Belo Horizonte. E, quando a pessoa não vem participar de um debate desse para expor seus motivos, seus pontos, é porque, infelizmente, ela está fugindo do pau. Me desculpe a expressão. e nós, eu, como professor de educação física, que sou, é lamentável a atitude da Federação Mineira de Taekwondo. Do estado, desculpe, do estado de Taekwondo. Perdoe. E a gente fica participando de outras entidades. Eu estive em Betim, juntamente com o Mestre Kildare. Cadê o Kildare? Está ali atrás. No evento lá, na cidade de Betim, e vi a força que o Taekwondo tem no estado de Minas Gerais. Nós não podemos admitir isso. Eu sei que a entidade é uma entidade privada, direito privado, mas ela recebe recursos públicos. E recebe, inclusive, recursos da Secretaria do Estado de Minas Gerais, deputado Anselmo. Então, eu queria escutar os dois lados. Um lado, eu já escuto muito, já conheço há vários anos o que vem acontecendo em Minas Gerais, mas o outro lado, eu vim aqui para poder escutar, para saber que, realmente, o que está acontecendo em Minas Gerais é verdade. Cheguei, o senhor estava falando, peguei um pouco da sua fala, de atletas nossos e estão disputando campeonatos por outras federações, por outros estados. Lá no Barreiro, nós temos também uma atleta, lá da raça Tequendô, que está por outra federação, por outro estado. O que tem de errado aqui em Minas Gerais que a federação não deixa disputar? Qual que é o motivo? São taxas altas? É isso? O que está acontecendo? É falta de um diálogo? É isso? O que está acontecendo? É falta de incentivo aos mestres? Ou só querem eles no poder? Então, nós estamos aqui para discutir isso. Então, mais uma vez, deputado João Leite, deputado Anselmo, Assembleia Legislativa, missionário Santiago, parabéns. E, se a gente não puder resolver aqui na Assembleia, que realmente é quem a federação recebe o recurso do Estado, porque é da Prefeitura de Belo Horizonte, a federação, procurei saber, não recebeu um centavo, nós vamos também levar esse debate para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, para poder ser feito algo. Do jeito que está, nós não podemos continuar. Ninguém quer briga com a federação. Nós queremos que nossos atletas também tenham o direito, sejam valorizados, quem promove o Taekwondo no Estado de Minas Gerais seja valorizado. E, mais uma vez, cito o senhor Mestre Lin e o senhor Marco Marcial García de Carvalho, lamentável, Marcelino, lamentável a ausência deles aqui hoje na Assembleia. Porque se o mestre Lin, perdão, estivesse presente, errei o nome, poderia ficar melhor a situação aqui do Tequelino. Marcelino Soares Barros. Marcos Marcial está presente. E o senhor Lin, não é? Está ausente, representando a federação. Então, deputados, que a Assembleia Legislativa faça os encaminhamentos para a Secretaria de Estado, para quem está mandando recurso para essa federação, e que eles possam comprovar como que estão usando esse recurso público na federação deles. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, doutor Santiago Moreira, advogado da Federação Mineira. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o deputado João Leite, o deputado presidente Anselmo, o deputado Márcio Santiago. Ok? Doutor Santiago é diretor administrativo da federação. Então, ele não é o advogado da federação. Ele compõe, junto com o doutor Giovanni Amormino, o grupo jurídico da federação. Obrigado, viu? Muito obrigado, Marcos Marcial. Prosseguindo, cumprimentar também o vereador Juliano Lopes, a todos os presidentes de federações que estão aqui, das ligas, representantes de outras entidades, mestres, grão-mestres, e, sendo bastante breve, já dizendo que acertou o deputado Anselmo na questão da universalização e o deputado João Leite. E, complementando também a palavra do vereador, o que acontece, não só no nosso Estado, mas em todos os Estados, é a questão dessa monopolização. Isso advindo de ter se criado a palavra federação oficial. É uma palavra que foi criada para monopolizar, porque a Lei Pelé, ela não elege uma federação oficial. A Lei Pelé é clara ao dizer que o esporte, ele se organiza livremente. existe a liberdade associativa do atleta. O atleta pode se associar a qualquer entidade que ele quiser. E isso está previsto na Lei Pelé e não poderia ser diferente, porque isso é garantia fundamental previsto na Constituição, no artigo 5º. Então, quando você cria uma entidade oficial, você está ferindo o preceito constitucional e da própria Lei Pelé. Ocorre que o Estatuto da Confederação Brasileira, ele peca neste sentido, porque ele elege para cada Estado apenas uma federação. Ele não admite a filiação de demais entidades. Até aí, pelo que nós conversamos com todos os presidentes de entidades, ninguém aqui tem interesse em filiar, desfiliar, nem em brigar com o presidente Marcelino, o presidente Linn. Nosso objetivo não é esse, não é brigar com ninguém, é fazer com que os recursos que o Estado já destina ao esporte cheguem a todos os atletas. E, através dessa imposição da confederação, a Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, ela também não abre para as demais entidades. Entende? E a punição do presidente da Liga, que falou que recebeu uma punição da federação, foi exatamente por esse motivo, porque ele se relaciona com as demais federações e as demais entidades e o estatuto não permite. Se um atleta deles disputar um campeonato nosso, ele pode ser expulso da federação e passa a não ser um atleta oficial do Estado, mas não existe atleta oficial do Estado, a lei Pelé, ela não diz isso e nem a Constituição. então há um problema estatutário que começa na confederação. No estatuto da confederação existe essa previsão e eu estou com o estatuto aqui comigo, já li o estatuto. E o estatuto da FETENG, que é a federação dita oficial, porque é a única filiada à CBTKD no Estado, ela repete essa norma da CBTKD. Então, ninguém aqui veio, nem é para brigar com o Marcelino, se ele quiser continuar afiliado à CBTKD, se é a única federação, não tem problema, ele pode continuar lá, não é problema nenhum isso. O que nós queremos é que essa norma que exclui atletas mineiros e que está prevista nos estatutos, é que ela possa ser mitigada e que a verba que o Estado destina para a federação dita oficial, vamos dizer assim, que é assim como está sendo falado hoje, que ela alcance todos os atletas, independente da entidade a qual ele está afiliado, porque isso é um direito do atleta, previsto na Lei Pelé e na Constituição. Ele pode se filiar onde ele quiser. Na hora de disputar o campeonato oficial, ele vai lá na federação e disputa o campeonato dele, paga a taxa que tiver que pagar ali e disputa o campeonato dele. O objetivo que nós temos aqui é esse. Agora, Minas, mais uma vez, é pioneira nesse debate, porque me parece que esse debate começa lá na confederação, e não só na confederação de taekwondo, mas em outras confederações também. Mas aqui vamos tratar do taekwondo. É uma norma que começa lá em cima. E nós, como pioneiros, iniciamos esse debate. Inclusive, a própria confederação, que atua com dinheiro público, ela tem a obrigação de universalizar, fazer com que esse dinheiro, que é público, chegue a todos os atletas, a todos os alunos. E nós temos aí outros problemas, que, em função disso, nós estamos agredindo lei de responsabilidade fiscal, marco regulatório das entidades do terceiro setor. É caso, inclusive, para o Tribunal de Contas, no caso da Federação do Estado, Tribunal de Contas do Estado, e da União, Tribunal de Contas da União. Porém, parece que isso não foi visto até hoje. Então, o que nós queremos aqui é que seja universalizado. que todos os atletas tenham a sua oportunidade de ir lá, disputar um campeonato, e dizer, eu sou de Minas, eu represento Minas, estou aqui lutando por Minas. E não como hoje. Rondônia foi campeão, foi terceiro lugar num campeonato nacional, agora recentemente, com atletas de Minas. As medalhas que deram a Rondônia ao terceiro lugar foram atletas mineiros. O mestre Lécio estava lá presente, inclusive, por que que não podem lutar por Minas Gerais? Então, o objetivo é que esse debate saia do campo da briga, porque não é esse o objetivo, para o campo da universalização. Quem quiser se filiar à CBTKD, que se filie, não tem problema. Se a Liga quiser filiar, ela filia. Se a FETENG quiser filiar, ela filia. Quem quiser, que se filie. Mas, na hora de se disputar um campeonato, frise-se com dinheiro público que todos os atletas mineiros possam usufruir esse benefício que não é da FETENG, não é da CBTKD, não é da Federação Mineira, não é da Liga, é do povo mineiro, dos atletas de Minas Gerais. Demais considerações? Acho que os atletas podem dizer para vocês o que eles têm passado aqui. Muito obrigado, boa tarde, agradeço a todos. Boa tarde. Aqui, eu queria dizer que algumas pessoas fizeram inscrição, acredito que aqui tem atletas, mestres, nós vamos passar a palavra para cada um, para que a reunião também não fique muito extensa e perca o objetivo. Cada um usa a palavra mais rápido, objetivamente. Eu queria agradecer que a mesa também foi bastante sucinto, cada um aqui nas suas explicações, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos compreender bem aqui a situação. Então, vou passar a palavra, já fechou as inscrições, mas já tem algumas pessoas aqui que se inscreveram. Inicialmente, o Denilson. Martins, Ah, o Denilson. Cadê você, Denilson? O senhor vai falar aqui, Denilson Martins? A gente perde, assim, o tempo. Por enquanto, a gente não vai marcar, não, mas cada um, se entrar aí em dois minutos, três minutos, a gente pode ouvir todos. Presidente, a Denilson. Presidente do Sindipol. Gostaria de saudar a todos, na pessoa do nosso presidente da comissão, o Luciano Domingos, também o João Leite e o Márcio Santiago, que são os patronos aqui, que sempre foi, criou a entrada das entidades de classe para tentar uniformizar e resolver problemas. o que está acontecendo hoje aqui, senhores deputados, não é diferente do que acontece também com a Federação das Academias de Musculação e Fitness, haja vista uma polaridade dos praticantes de esporte. Muitos policiais, nós que somos adeptos da cultura da saúde, para ter a agidez física, não é fácil, mesmo tendo baixos salários, não é, Márcio? A gente tem que cuidar da nossa saúde, ter uma prática física, estar disponível para servir a população. Então, é muito comum no nosso meio policial, civil, militar, estar envolvido com os companheiros do dia a dia de academia de esporte, academia de prática de musculação e também taekwondo. Só que, o que não foi colocado aqui até agora, são outras ingerências que acontecem para o funcionamento tanto das academias de taekwondo, também de musculação e fitness, que hoje é uma prática rotineira de órgãos oficiais que atuam como o CREFs, por exemplo. O CREF atua de forma predatória tolhendo a autonomia que as federações têm de se autodeterminar, de disciplinar a atuação deles e carece que essa casa legislativa possa disciplinar, possa fazer um marco regulatório estabelecendo onde é a competência de funcionamento do CREF, onde é a competência de funcionamento das federações de desporto que precisa, não só taekwondo, mas voleibol, mas também futebol, é um problema que nós temos aqui hoje no Estado de Minas Gerais. Há uma reserva de mercado, há uma atividade predatória e as prefeituras municipais, quando concedem alvará de funcionamento para esses órgãos, acabam sendo atropeladas por um órgão que é privado, que ele é judicial e formem, a gente fala isso juridicamente, ele é híbrido, ele tem legitimidade para certas ações, mas ele não substitui o poder público. Então, muitos aqui passam dificuldade, deputado Anselmo Domingos, muitos aqui pagam caro, pagam caro o CREF duas vezes, muitos aqui pagam caro o ECAD, que é um outro órgão que é dificultador do funcionamento das academias, se coloca uma música dentro da academia, se coloca um pronunciamento, uma produção audiovisual dentro das academias, já querem cobrar e é muito caro. E isso, nos dias de hoje, de crise, tem dificultado muito o funcionamento. Eu tenho muitos policiais aposentados que são proprietários da academia. Eu ouvi que falava do Giovanni Amormino, quem que representa ele aqui? É nosso delegado de polícia, trabalhador, pessoa séria, tem um trabalho social bonito lá no interior, muito sério, e sabe das dificuldades, traz isso sempre para nós, viu, João Leite? Então, que essa casa tenha essa iniciativa de criar um marco regulatório, estabelecer onde é a competência do CREF, onde é a competência do ECAD, e onde está a liberdade de atuação, de livre iniciativa dos nossos professores aqui, porque isso aqui é bom para a saúde, isso aqui é bom para a segurança pública, isso aqui é bom para a sociedade. No mais, muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos. A palavra é da mesa. Obrigado, Denilson. Eu comi mosca aqui, eu esqueci de passar a palavra para o... Só um minutinho, doutor, deixa eu passar a palavra primeiro para o Hamilton, porque nós atropelamos aqui com a palavra o Hamilton Alves, mestre da Federação de Taekwondo Interestinos. Em seguida, eu sou o... Boa tarde a todos. Com a sua permissão, eu gostaria de... Está ótimo. Só para esclarecer, enquanto o assunto está fresco ainda, com relação à atuação do CREF, o CREF não é legítimo para fiscalizar atividades de artes marciais. A lei que criou o CREF, ela não lhe permite fiscalizar academias de qualquer arte marcial. Ele tem feito isso à revelia, ao arrepio da lei. Ok? Agora, nos casos dos filiados da Federação, da FETENG, ela constou no seu estatuto que os seus filiados são obrigados a se inscreverem também no CREF. Então, é uma exigência estatutária da FETENG, as outras federações, os filiados das outras federações, não tem obrigação nenhuma para com o CREF. Inclusive, o sistema CREF com o FEF, eles já perderam esta ação em todos os tribunais do país. Então, já é pacificado na jurisprudência. Ok? Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Hamilton, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Hamilton Alves da Silva, mestre da Federação de Taekwondo Interestilos, presidente aqui presente, Samuel Oscar de Oliveira, formando em Educação Física pela Faculdade Claretiano. e saúdos nobres deputados pela iniciativa excelente e pela oportunidade. Parabéns a todos que já discursaram, tocaram bem nos assuntos que nos afligem, nas questões que nos afligem. Tivemos aqui, pelo doutor Santiago, uma boa abordagem jurídica, uma boa visão jurídica, que vai respaldar todas as ações no âmbito legal da coisa. Eu gostaria de falar, rapidamente, das coisas mais importantes, das coisas mais importantes e que nos fizeram sair de casa hoje. E uma delas, eu já quero ressaltar aqui e pedir às câmeras que filmem são os atletas de taekwondo, os jovens, adolescentes, praticantes de taekwondo, são a parte mais importante do taekwondo, estão uniformizados. Eu peço a esses que estão uniformizados uma salva de palmas a eles. Saíram de casa, vieram aqui prestigiar, porque já perceberam o quão é importante o taekwondo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o aluno, o atleta. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o não-taekwondo, taekwondo, como disse o nobre deputado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o taekwondo, o taekwondo, como gostam os coreanos. O taekwondo é uma arte marcial de ataque e defesa, usando os pés e as mãos. Tem como base a disciplina, tão importante em qualquer atividade humana. Trabalhamos também, o taekwondo trabalha também cinco princípios. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Valores tão nobres e tão importantes na formação do caráter, na formação humana, no processo de formação humana dos nossos jovens e também adultos. Eu gostaria de ressaltar também que outro aspecto, falou-se muito aqui sobre o atleta, o competidor, os problemas que têm os atletas. Ótimo, muito bem falado. Falou-se também sobre as entidades, as federações, ligas, os desmandos, os monopólios. Tudo isso foi bem falado. Mas eu gostaria de falar sobre aquela pessoa que não teve o acesso ainda ao taekwondo. Eu gostaria de falar daquele professor que trabalha lá na periferia em um projeto social que precisa de verba, precisa de incentivo. O esporte taekwondo é nobre e ele é uma ferramenta poderosa no processo educativo das nossas crianças, dos nossos jovens, afastando da criminalidade, da marginalidade, dando a ele uma identidade pessoal, abrindo para ele novos horizontes, novas possibilidades. Então, lá nas sociedades, nas comunidades carentes, lá na ponta, tem um jovem que muitas vezes está na rua, sendo lá aliciado pela criminalidade. o esporte taekwondo, ele pode ser uma ferramenta que vai transformar a vida de um jovem, de uma criança, que ele vai ser uma pessoa mais útil para a sociedade, uma pessoa válida. Então, eu gostaria de enfatizar isso, já que os meus nobres colegas tocaram tão bem nos outros temas, que os investimentos públicos cheguem lá na ponta, apoiando aquele professor que trabalha num projeto social, apoiando as atividades lá na ponta, onde nascem os grandes atletas, como foi citado aqui, Maicon, lá em Ribeirão das Neves. Então, eu gostaria de enfatizar isso e agradecer pela oportunidade. O mestre Samuel Oscar de Oliveira me concedeu a oportunidade de falar pela Federação de Taekwondo Interestilos, grão-mestre Walter, muito obrigado, grão-mestre Starling, seja bem-vindo, e o Elkoma. Obrigado. Muito obrigado, viu, Hamilton, um abraço também para o mestre Samuel, nosso amigo. Com a palavra agora a Marcélia Bertolato. Marcélia? Ah, por favor. Gostaria de enfatizar, todos falarem mais sucintamente para que todos possam falar até o final dessa sessão. E, no máximo, em uns dois minutos, três, no máximo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a professora Marcélia, professora de Taekwondo, sou filiada à Federação de Taekwondo, do Mestre Lécio. Estou aqui representando a cidade de Juiz de Fora, Ponte Nova, Ubá, Rio Doce, Jequeri. E... Está quase. É o seguinte, em 2013, quando houve a desfiliação da FETENG, eu tinha o meu filho, ele tinha acabado de conquistar a vaga para disputar o Pan-Americano. Então, nós tivemos que sair daquela federação e entrar em outra federação. Aí, meu filho foi vice-campeão Pan-Americano em 2013. E, a partir daí, nós fomos disputando o campeonato, o campeonato. Então, houve um revés na justiça e a FETENG voltou. A partir daí, nós, professores, passamos a ser achacados. Nós passamos a ser perseguidos para voltar. E, com isso, eu tenho a minha atleta que está ali, voltou do Egito tem duas semanas. está o sétimo lugar no mundo. Entendeu? Nome, Daniele, Daniele Neres, é de Juiz de Fora. Na seletiva, na hora dela entrar, eles queriam interromper porque ela não podia entrar com o técnico dela. Valendo a vaga para a seleção brasileira, foi lá na hora, na entrada, o atleta treme, quase perde. Eu tenho a minha filha, minha filha voltou do Pan-Americano agora, tem, nesse final de semana, conquistou duas medalhas de bronze, uma no Pan-Americano fechado e uma no Pan-Americano aberto. Por duas vezes, eles foram, na hora que ela entrava na luta, por duas vezes, eles foram tentar, brecar a entrada do técnico para prejudicar o atleta. e aí nós estamos, agora, eles conseguiram, agora eles conseguiram voltar, ótimo, ficariam todos felizes, voltou, mas não, aí nós tivemos que migrar. Minha filha disputa pelo Amazonas, nós temos o SESI, também disputa pelo Amazonas, Daniela disputa por Roraima, Então, os atletas de elite da cidade de Minas Gerais estão todos fora de Minas Gerais. Por quê? Porque é uma perseguição. Estão perseguindo, passando o zap para professores, telefonando para professores e, quando chega na hora da luta, a gente não sabe se o atleta luta, porque não sabe se chega uma liminar de repente, você tem que entrar como liminar preventiva. Entendeu? Isso é um absurdo. porque nós, olha, nós somos independente de política, nós somos professores, nós somos formadores de atleta, formadores de cidadão. A gente não está querendo saber de dinheiro porque aqui, levanta a mão quem ficou rico com o Taekwondo aqui. Ninguém. Ninguém. A gente faz por amor. Amor. E agora, se não resolver a situação, os meninos estão Amazonas, Roraima, e ainda não é o suficiente. continua perseguindo os professores, continua perseguindo os atletas. E até quando? Até a gente perder os atletas. Até não falar assim, não, agora é tudo meu. O atleta é meu, a federação é meu, o Estado é meu, é tudo meu. É isso que é o Taekwondo? É isso que nós queremos? Ou queremos cada um trabalhando, o seu atleta, a sua federação, cada um treinando as suas pessoas, a sua entidade, a sua maneira, e eu quero formar o competidor, eu gosto de formar a competidora, eu sou extremamente competitiva, entendeu? Eu gosto, eu gosto de ganhar, eu gosto de fazer o atleta para ganhar, entendeu? Mas o que eu não gosto é que na hora que eu chego com o meu trabalho, pronto, aí vem um e entra na frente, não, você não vai lutar, você não é de Minas. E aí, e daí? E o custo? E o dinheiro? E os pais? E aí? Não, mas você não é, não está afiliado, você não serve. Como assim? Como assim? Então, é para isso que nós estamos pedindo a vossas excelências que, assim, olhem para o taekwondo, olhem para os atletas, porque nós, aqui na base, a gente está sofrendo, a gente vai para a competição e não sabe se luta, a gente leva, sai de casa. Olha, eu estava londrina, eu saí de Juiz de Fora, entendeu? Aí a gente vai para Brasília, a gente vai para Espírito Santo e chega lá, eu não sei se luta, não sei se o meu atleta luta, porque pode aparecer a tal da liminar lá. Pô, e que é isso? Entendeu? E é por isso que nós estamos aqui pedindo que, que se resolva isso, que seja uma coisa democrática. Outra coisa, olha, minha boca está seca. Tem água aí? Eu adoro falar. Nem começou a falar, já está com a boca aí. Outra coisa, gente, há quanto tempo, há quanto tempo está na chefia de uma federação? Quanto tempo se pode ficar na chefia de uma federação? 18 anos é reinado, gente, não é democracia, isso é reinado, ainda com direito a principado, vai passar depois para outros. Fui. Então, a gente espera que se organize a coisa e que o atleta tenha direito de disputar por onde tiver que disputar. E que não seja assim, você faz o curso que eu quero, você treina com o técnico que eu quero, você vai no campeonato que eu quero. Não pode ser assim. Para eu buscar novas tecnologias, eu tenho que estar livre, eu tenho que estar livre para buscar a tecnologia para o meu atleta, eu tenho que estar livre para buscar técnicos melhores, árbitros melhores, eu tenho que estar livre para isso, senão eu vou ficar na mediocridade. e eu espero que essa minha reclamação seja levada em consideração. Obrigada. Muito obrigado. E o Marcelo? Boa palavra. Muito bem colocadas as suas palavras aqui, Marcelo. Deixa eu... senão, no final, no final você vai ter a... é, mas no final você vai ter, senão a gente não anda com a reunião. Vamos aproveitar a presença do deputado Ulisses para a gente votar os... São três requerimentos que já surgiram agora, mas eu queria, se houver a concordância do deputado João Leite, do deputado Ulisses, voltar a palavra para o... Primeiro, deixa eu só explicar aqui que nas conversas que nós ouvimos aqui, eu acho que a gente teria também mais dois ou três requerimentos, ou um só englobando tudo, pelo que eu compreendi dessa questão, deputado João Leite, que a gente faria um requerimento, por exemplo, pedindo, primeiro, à Secretaria de Estado de Esportes que, na hora de aplicar os recursos no Taekwondo, que seja de maneira igualitária para todas as entidades. que não se defina uma entidade como a que seja recebedora dos recursos. Então, um recurso, um requerimento nesse sentido. Eu acho que não é adequado falar assim, de destinar o recurso aos atletas, mas às entidades de maneira igualitária. Está certo? E depois, para a confederação fazer um requerimento, pedindo à federação que permita, à confederação, que permita a participação de todos os atletas e das entidades que praticam o Taekwondo nas atividades, nos eventos, campeonatos e torneios, especialmente aqueles que têm recurso público, que onde você tem recurso público, você não pode ter discriminação. Então, talvez, a gente fizesse esses dois requerimentos e, se fosse possível, já aprovar, porque a gente já direcionava um pouco essa audiência que aqui se realiza. Se houvesse um entendimento geral desse sentido aí, se o João Leite concordar, deputado Márcio Santiago, deputado Márcio Santiago, deputado Ulisses, aí eu gostaria de sugerir mais esses dois requerimentos. Devolvendo a presidência ao deputado Ulisses Gomes. Tiago, é... É, o xaral genérico. Tem outro aí? Tem outro. Queria, então, colocar em discussão, em votação, os requerimentos. Os três assinaram, deputado João Leite, deputado Anselmo, deputado Márcio Santiago, autor dos requerimentos, eu assino também. requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Esporte pedindo os valores repassados para a FIENG, FETENG, perdão, nos três últimos anos. Em discussão, o requerimento já foi discutido, em votação, aprovado o requerimento. Também, proposta também do deputado em discussão, o requerimento do deputado. Você quer apresentar com a palavra o deputado Anselmo para... É que os recursos estaduais sejam distribuídos de maneira igualitária entre as entidades que praticam o Taekwondo. Ótimo. Vamos registrar depois. Em votação, aprovado o requerimento. Com a palavra o deputado Anselmo, de novo, para... Só... Faltou das notas taquigráficas. Nós estamos solicitando sejam encaminhadas as notas taquigráficas referentes à audiência pública realizada durante a reunião ordinária da Comissão de Esportes, Lazeira e Juventude, à Secretaria de Estado de Esportes, a todas as associações e entidades presentes, e ao Ministério do Esporte, e ao Ministério Público Federal e Estadual. Trata-se de recurso público federal, o recurso da fonte da Lei Pelé. Então, para que sejam também... O Ministério Público tenha conhecimento de tudo isso. E o outro requerimento é... Em votação, requerimento, vossa excelência, com relação às notas taquigráficas, está... Os deputados que o aprovam na Comissão, estão aprovados. O próximo... O próximo requerimento é solicitando a Secretaria de Estado se, nesse momento, há contingenciamento dos recursos da Lei Pelé. Em votação, requerimento do deputado João Leite, aprovado. Os deputados que aprovam na Comissão, aprovados. E o último... E o último, de vossa excelência, deixa a palavra... É o artigo da Confederação, pedindo a ela que todos os atletas e entidades que praticam o Taekwondo possam disputar os eventos, os torneios, os campeonatos, realizados sem nenhuma discriminação de atleta, de entidade, que seja direito de todos de participar. Todo atleta. Independente do Estado. Em votação, requerimento do deputado Anselmo, os deputados que aprovam permanência como estão, aprovados. Eu sugeriria, vossa excelência, que estão acompanhando o debate, que, da importância desses requerimentos e as notas taquigráficas, elas formalizam. Mas a contextualização disso requer, em alguns momentos, um diálogo mais direto. Se for pertinente, no caso específico da Confederação, talvez, em nome da Comissão, deputado, a gente poderia levar em loco, talvez, esse ofício. A Confederação está me dizendo aqui que a sede é no Rio de Janeiro, mas leva as notas taquigráficas, explica isso para buscar uma solução. Se for pertinente, nesse sentido, fica a sugestão. Nós poderíamos fazer esse nome da comissão, obviamente, eu dependeria da presença de vossa excelência que estão acompanhando, para que a gente formalize isso pessoalmente. É pertinente? Então, fica, o requerimento, fica como forma de requerimento que a gente vá em loco as notas taquigráficas e essas indagações pessoalmente, a sugestão do requerimento para que a comissão vá convidando os deputados que aqui estão para entregarem e a gente, formalizando isso, nós vamos convidar, então, alguns representantes das entidades aqui para participar. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovo permaneçam como estão, aprovado. Eu passo novamente à presidência o deputado Anselmo. muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, muito boa também essa última sugestão, porque sempre pessoalmente o valor é maior, não é? Vamos continuar ouvindo aqui e com a palavra o Felipe Pereira, mestre, Felipe Pereira. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu queria reforçar o que o Hamilton falou e a nossa professora falou, porque é o seguinte, a gente que está dentro da comunidade, dando aula ali para os alunos que não tem uma condição de vida boa, está ali sempre envolvido com a criminalidade, com os problemas de dentro de casa. Então, a gente traz isso para os jovens, junto com o Mestre Sorriso. A gente está aí em várias comunidades, está no Ribeiro de Abreu, no Morro das Pedras. Então, tipo assim, eu queria reforçar mesmo essa união de todas as entidades. Por quê? Porque o Taekwondo, na realidade, a gente tem um atleta que saiu da Falcões hoje, que foi para a Argentina, o Juliano. Realmente, esse menino é um menino bem aplicado, tipo assim, disputa vários campeonatos e realmente não pode disputar, não pode falar da nossa academia, da academia que saiu, porque tem esse problema todo. Então, tipo assim, eu queria reforçar mesmo, porque realmente a gente acreditamos nos nossos alunos, a gente tem alunos aplicados, eu tenho alunos do Morro das Pedras, do Ribeiro de Abreu, que realmente trazem esse Taekwondo forte. o menino sai de dentro de casa, deixa a família, deixa todo mundo lá e vai treinar, tem aquele espírito de vencer e, às vezes, não tem uma oportunidade. Então, realmente, eu queria reforçar para estar colocando isso aí em pauta mesmo, porque quando a gente está lá na comunidade, é difícil para nós professores, vou falar a verdade, porque a gente chega, sempre conversa com o vereador, sempre conversa com vários políticos e ninguém pode ajudar, ninguém pode reforçar. Então, esse trabalho que está fazendo aqui é muito importante para estar ajudando a gente nesse aspecto. Está bom, pessoal? Obrigado. Mestre Felipe, com a palavra, o João Ronaldo Ribeiro, da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais, da OAB. Queria cumprimentar o novo presidente, deputado Anselmo, queria cumprimentar os demais complementos da mesa, aos deputados, a todos os presentes. Eu falo em nome do presidente da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais. Essa comissão da OAB foi criada em 2013, logo após as manifestações de 2013. Nós acompanhamos vários movimentos sociais aqui em Belo Horizonte, em diversos segmentos. Então, vim aqui só registrar o apoio da OAB e registrar o nosso compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito, que é uma obrigação institucional da OAB. do Brasil. Registrar também, não sou atleta e, portanto, não conheço a fundo essa questão, mas acredito que o atletismo é algo muito importante por uma questão simbólica mesmo de representação, uma questão de saúde, de educação. Então, queria registrar, portanto, que fica registrada aqui a representação da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais da Ordem de Advogados do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor João Ronaldo. Com a palavra, mestre Marcos Starling. Rogério Rocha. Ele põe o banheiro na hora errada, não é? Boa tarde. Boa tarde. Nobre deputado, presidente da mesa, eu quero cumprimento a todas as autoridades, amigos, mestres, professores, atletas, não é, senhoras? Meu nome é Rogério Rocha, eu pratico Taekwondo desde 1978, um dos, talvez, um dos pioneiros ainda em atividade. Como o novo deputado João Leite disse, eu lembro dele, eu morava no bairro João Pinheiro, várias vezes eu ia trabalhar e ele, dentro do ônibus, João Pinheiro, indo para treinar no nosso glorioso galo. Mas, enfim, nós, quando começamos a prática do Taekwondo, nessa época, em 1978, não existia a federação de Taekwondo. Nós éramos filiados à Federação Mineira de Pugilismo, tinha um departamento especial do Taekwondo. E, constantemente, filiados à Confederação Brasileira de Pugilismo, que também tinha um departamento especial do Taekwondo. E aí foi fundada, foi criada a Federação, primeiro, a Federação Mineira, mas não foi homologada junto à Confederação, se é que estou certo. E foi a FETENG. Até o nosso amigo, membro da Federação Mineira disse que é FETENG, porque parece que essa palavra é um câncer, não pode nem falar, é outra, é outra, as pessoas não querem nem tocar no nome. mas eu penso o seguinte, a participação, a criação de outras associações, entidades ou filiações, elas são fundamentais para o crescimento do esporte, porque se tiver uma única entidade em que aquele tem um monopólio do esporte, as pessoas que estão em desagrado com aqueles dirigentes, elas simplesmente vão abandonar o esporte. Então, são nessas outras associações, nessas outras agremiações, é que ele tem condição de dar continuidade ao seu esporte, porque senão ele simplesmente será banido. E a injustiça maior que eu vejo, e que talvez nós vamos talvez incorrer em um outro crime, como tem uma criança aqui que chega em nossa academia para praticar o taekwondo e chega para o seu mestre, o seu professor e fala assim, eu quero ser campeão olímpico. E ele fala, se você treinar e dedicar, você vai ser campeão olímpico. E ele está falando mentira, porque às vezes a federação dele não está vinculada à confederação, ou à federação que no momento é reconhecida pela confederação. Porque às vezes já teve um pingue-pongue aí, uma hora você está afiliado, outra hora não está, cada hora é uma. Então, e para esse atleta? Para esses atletas, como que fica? E aí ele se dedica, se empenha, tem aquele sonho de ser campeão olímpico e, como disse a nossa professora Marcelo, chega lá na hora, o atleta, eu já participei com vários atletas meus em competições nacionais e internacionais, o atleta tem grandes dificuldades. Primeiro, conquistar a vaga, se aprimorar tecnicamente, estar dentro de uma categoria de peso, porque às vezes é uma dificuldade, ter recursos financeiros para poder viajar. E agora, mais essa política, aí é demais para o atleta, aí ele não dá conta. Então, sempre procurei manter os meus atletas afastados dessas questões. Como o nobre deputado João Leite disse, é um feudalismo, talvez mais do que isso, se torna uma dinastia. Talvez o fato do taekwondo ser oriundo da Coreia, e foram os coreanos que trouxeram o taekwondo para o Brasil, mas eles não trouxeram só o esporte, eles não trouxeram só essa modalidade, eles trouxeram também parte da cultura deles, parte do comportamento deles, que eles são territorialistas, isso faz parte da cultura coreana. E os brasileiros, que eu acreditava que um dia, quando mudasse, como se fôssemos nós, brasileiros, à frente do nosso esporte, à frente do taekwondo, que nós fôssemos fazer diferente, que nós fôssemos nos tratar por iguais, aí chegam alguns e querem nos tratar diferente. Eu tenho grandes amigos na FETENG, como todos aqui são grandes amigos, nós nos consideramos sempre uma família de taekwondo, mas não somos tratados como iguais. Então, a respeito com esses atletas, nós não estamos aqui, não é uma posição de revanche, de nada disso. O que nós queremos é a igualdade, é a participação. Eu não estou preocupado comigo. Eu fiz o exame do sétimo dan, eu estava em uma federação que era vinculada. Depois não estava. Então, eu não sei se eu sou o sétimo dan ou não. Mas eu não estou preocupado com isso também. O mais importante são esses atletas que nós não podemos destruir os seus sonhos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Rogério. Registrar também a presença do mestre Luciano da Liga de Ribeirão das Neves. Com a palavra, o Wellington Fernandes, diretor científico da Federação Mineira de Fisiculturismo. Boa tarde a todos, senhores deputados, ao senhor vereador e a todos aqui presentes e a toda a equipe aqui de Taekwondo. Estou revendo aqui velhos amigos ou pessoal da Federação Mineira de Fisiculturismo. Deputado John Leite, um requerimento muito bem frisado pelo doutor Denis Martins, presidente do Sindipol, é o direito de trabalho. O que está acontecendo? Foi muito bem falado. Como é o nome do senhor? Doutor Santiago. O senhor lembra que ele citou? Tem direito de trabalhar, já perdeu no Supremo Tribunal. A gente não quer isso. O Luciano está ali, o mestre Luciano, deu aula para mim no Batalhão Rotam. Na época, estou revendo aqui. o mestre Luciano, para dar aula de Taekwondo, eu sou educador físico também, mas ele não precisa de um curso de educação física, ele precisa ser mestre em Taekwondo. O instrutor de Fisiculturismo, ele tem que ser habilitado pela Federação Mineira de Fisiculturismo, que hoje a gente representa os 853 municípios aqui em Minas. Então, o que acontece? Inclusive, eu trouxe um documento aqui, só para você ver como o dinheiro nosso está sendo roubado e nós pressionados. Não está funcionando bem como o senhor disse. Carta do Cref. O pessoal chega, os fiscais, o mestre está dando aula. Ele vira e fala, para mim não serve essa carteira sua de mestre. Aí, o que eles fazem? Inclusive, está explícito aqui, um documento de extorsão. Eu, como policial, basta ler que eu já vejo, mas não precisa nem ser doutor para saber. Aqui, através de fiscalização, segura aqui para mim. Aqui, através de fiscalização de rotina desse conselho, estabelecimento de vossa senhoria foi autuado por contrariar as leis federais estando caracterizado do exercício ilegal da profissão. Veja bem, citou no documento o exercício ilegal da profissão. No final, inclusive, até o que faltou aí que mandou esse documento, Marcelino Soares de Barro, está aqui. posto isto, posto isto, notificamos-lhes para que, no prazo de 30 dias, providencie o registro de pessoas jurídicas junto a esse órgão regulador. Caso não seja, fim do prazo, caso não seja regularização devida, será contravenção penal noticiado ao Ministério Público para providências cabíveis. o que acontece? Como é que é isso? O cara está cometendo contravenção, já tem seis meses, ele ganha mais um prazo de 30 dias, se não pagar, eu te denuncio, e ainda usando o nome do Ministério Público como modo de pressionar o cara. O que a gente quer é isso, que parta daqui, um requerimento, que os treinadores das entidades de classe específica tenham o direito de trabalho desde que sejam habilitados por elas. Só isso. Muito obrigado, Hélio. Presidente, a lei federal é clara, nós temos aqui, quem fiscaliza não é o Cref, a arte marcial, ela é reconhecida, o atleta é reconhecida como um atleta profissional de luta. Em 1976, o atleta de futebol foi reconhecido como profissão. O atleta profissional de luta é uma profissão. E aqui estão, na legislação prevista, o atleta de judô, o atleta de karatê, o atleta de tai chi chuan, judoísta, judoca, karateka, lutador de aikido, capoeira, full contact, apikido, karatê, kendo, sumô, taekwondo. Então, tem uma legislação federal, quer dizer, isso é um abuso, não tem nada a ver com... Ninguém pode fazer uma fiscalização dessa. Os atletas que estão aqui são atletas profissionais. A legislação federal é muito clara. Gente, nós temos sempre que usar o microfone, mas eu queria dizer o seguinte, a Assembleia Legislativa acompanha, nós estamos mandando essas notas taquigráficas para o Ministério Público, Estadual e Federal, guardião da lei, Ministério Público. Ele é promotor da justiça, ele é procurador federal da justiça, procurador estadual da justiça, nós vamos acompanhar essa questão. Mas nós não podemos nos dobrar diante de qualquer fiscalização que fira uma lei federal. Nós vamos analisar se é possível, se nós temos competência para apresentar, regulamentar em nível estadual essa legislação para dar mais cobertura. Mas vocês estão abrigados, os atletas e também as academias, as associações, que estão abrigados dentro de uma lei federal. Com a palavra, o Hércules de Souza Araújo. Com a palavra, o mestre, o mestre Valdivino Costa. Ah, o Hércules, está ótimo. Em seguida vai ser o mestre Valdivino. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar todos aqui que estão presentes. Meu nome é Hércules. Eu cheguei de governador Valadares hoje. Eu trabalho com o Taekwondo. Lá em governador Valadares, treino Taekwondo aproximadamente há 30 anos. Que eu treino Taekwondo. Só passei essa documentação aí para vocês verem. Para confirmar, eu não vou precisar de falar muitas coisas, mas poucas pessoas que têm documento escrito, como eu trouxe aqui hoje, das atrocidades que essa determinada federação vem fazendo com vários equipos. Então, eu já tenho 18 anos que eu guardo esse documento, onde eu me desfiliei dela e cheguei em governador Valadares em 2001. E fui me filiar à Federação Mineira de Taekwondo, porque lá eu tive mais oportunidades. Todo o legado que eu criei dentro do Taekwondo, como atleta, como lutador, foi através da Federação Mineira de Taekwondo. Senão eu não teria chegado lá, justamente por causa dessas políticas sujas da FETENG. Como vocês perceberam aí, o mesmo Marcelino, que não esteve aqui hoje, ele também está dentro do CREF. Justamente para quê? Para perseguir também os atletas de Taekwondo, para eles não terem por onde correr. Então, o que aconteceu? Quando eu estava lá, ele discordou com a minha saída. É importante dizer, gente, que quem fiscaliza uma atividade é o conselho. Qual é o conselho dos atletas profissionais de luta? Não é o CREF. É uma profissão? Então, tem que ser o conselho que deveria te fiscalizar e fiscalizar. Os mestres, os professores que estão aqui. Não é o CREF. Ele não tem autorização para isso. Vocês têm que ter um conselho federal e um conselho estadual. Esse, sim, faria fiscalização. Continue, por favor. Contando a minha história para consolidar de todos aí. Então, em 2000, eu cheguei em Governador Valadares, desfilei dessa FETENG e fui filiar a Federação Mineira Taekwondo, onde eu tive muito êxito como atleta, até nível internacional, não é, Maciel? Fui lutar no Uruguai, fui campeão lá individual, fui campeão de duplas, campeão mundial de duplas. E, com isso, causou um acerto desconforto para a outra federação. Então, eles pegaram aí e fizeram circular. Eu só fui ter conhecimento disso em Valadares seis meses depois, quando eu estive na Secretaria de Esporte e Lazer, onde ele fez esse documento juntamente com o ex-mestre meu, me proibindo de aula de Taekwondo. Aí eu pergunto para vocês, aonde que eu estou proibido de exercer a minha profissão? Se eu estiver em Nadiplente, no ESPC, eu não posso continuar trabalhando, não? Esse documento está ali, assinado por ele. O outro tal do Martinho também, que disse que eu saí em débito com o Valério Doce também. Eu gostaria que eu estou aguardando até hoje eles trazerem para mim o recibo assinado por mim, como eu devo eles. Então, eles perseguem dessa maneira. Eu não vou ficar falando muita coisa, porque o pessoal já colocou tudo o que tinha que falar aqui. O nosso objetivo aqui, de todas as federações, nós não queremos fazer parte da FETENG. Nós queremos ter o direito iguais para todos, que todos os atletas possam participar das seletivas sem ter que correr para outro estado. Então, isso eu estou demonstrando para vocês como que eles fazem. É dessa maneira que todos aqui deram esse depoimento. A maioria deu depoimento verbal. Eu tenho documento assinado por eles aí. E eles perseguem até hoje. E se no rolar agora desse dia aqui hoje, até hoje ainda eu sofro sanções dentro da cidade do Governador Vladares, eles colocaram esses documentos em todos os lugares públicos lá, de meios de comunicação, onde me proibiram de dar entrevista. Até hoje ainda tem determinadas redes de televisão que eu não posso dar entrevista lá. Chega uma pessoa dentro da minha academia. Ah, você é dessa federação? Ah, vocês não têm direito disso. Até hoje ainda eu sofro sanções por causa disso aí. E no rolar dessa audiência aqui hoje, se amanhã ou depois eu tiver a oportunidade de pedir uma retratação para eles a nível nacional, eu gostaria de uma retratação dessa federação, sim. Porque ela me denegriu muito. E quando eles fizeram isso, eu dormi na rua três dias lá, que os donos da academia me colocaram para fora. Eu fiquei dormindo na rua três dias. Os alunos que me acolheram, pais de alunos que me acolheram, poucos aqui sabem. Muitos me perguntaram, Hércules, você sumiu muito tempo do Taekwondo? Porque eles apagam, eles procuram te apagar. Então eu peço desculpa, desculpa a todos aqui, mas os documentos estão aí. Não sou eu que estou falando. Eu guardei esse documento há 18 anos, que eu sei que ele ia servir para alguma coisa. Então hoje vai fazer valer em prol de todos nós o Taekwondo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Hércules. Eu queria apenas pedir desculpa, porque eu já tinha uma agenda agora, e eu pego um voo às oito da noite, então tem que passar em uma reunião, e nós temos uma reunião em Brasília mais tarde. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar o João Leite e o Márcio Santiago por essa iniciativa. Complementar aqui o seguinte, João Leite e Márcio, as entidades, como nós temos aí o marco regulatório, o doutor Santiago até falou, as entidades que tiverem dificuldade de se atualizar no Estado, no CAGEC, tudo, todos os três gabinetes, nós temos assessoria que está trabalhando isso, trabalha bem, alguma orientação, a conversa lá no Estado também, para a questão mais burocrática das entidades, para que se no momento futuro, realmente vingar essa questão dos recursos, que todas as entidades estejam adequadas para receber recursos estaduais, então ficam aí os gabinetes à disposição. E parabenizar a todas as cinco entidades por essa união, isso é muito raro em qualquer esporte, você conseguiu uma unidade de todos. E nós esperamos que, quem sabe, mais à frente, também a outra, a FETENG também entre nisso, e fique uma irmandade em prol do esporte, em prol dos atletas, que é o sonho de todos, porque o atleta esteja em qualquer uma das federações que está, ele é que faz a atividade. Então, em todas as entidades, o atleta que deve ser o olho, o foco final. Então, parabéns a vocês por essa união que vocês fizeram aqui, e, quem sabe, a união contamine a todos. Parabéns e muito... Vocês vão ter a palavra, vou passar a presidência para o deputado João Leite, que vai dar sequência, o mestre, o senhor também vai ter a palavra. Muito obrigado. Um abraço a todos. Agradecemos, deputado Anselmo Zé Domingos, que se demonstrou seu homem de fé, não é? Está aguardando que... Vamos ouvir, então, o mestre Starling. O mestre Starling tem a palavra. Tudo bem? Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir aqui. Boa noite a todos. Excelentíssimos deputados, presidentes e atletas e participantes dessa reunião. Desculpe, por favor, mestre. Vou começar. Minha escrita é simples. Em 1990, eu fui o primeiro organizador de um torneio amistoso internacional de taekwondo entre os Estados Unidos e o Brasil, no Rio de Janeiro. E, com isso, mostramos aos nortes americanos que tínhamos talentos vencendo a competição, publicado em jornais do Rio de Janeiro. Acredito também que, em 1978, eu fui o primeiro brasileiro em Minas Gerais a abrir uma academia de taekwondo no Vale do Aço, em João Monlevat. Em 2014, eu iniciei, após regressar ao Brasil, após 30 anos de América, iniciei um monte de postagens nas redes sociais falando sobre o taekwondo no exterior e do meu sistema de ensino que aprimorei nos Estados Unidos com muitos anos de estudos e pesquisas que originou vários debates sobre o esporte chegando agora até essa audiência. E, gosto de afirmar que, com a ajuda de vários mestres, incluindo o mestre Guilherme, que a gente teve a graça de ter essa audiência com o deputado João Leite. muito obrigado por isso. Com mais de 30 anos de experiência em taekwondo no exterior, venho a fazer uma pergunta para os dirigentes e autoridades do nosso esporte amador. No Brasil, há milhões de praticantes de taekwondo, assim como nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos da América têm milhares de atletas, medalhistas, competições internacionais de taekwondo e nós não temos? Os Estados Unidos têm vários campeões mundiais em várias categorias, vários campeões olímpicos e o maior medalhista olímpico de todos os tempos, mais do que a própria mãe do esporte, que é a Coreia. E os Estados Unidos nem Ministério do Esporte têm. Obviamente, há alguma coisa errada no sistema e precisa ser consertado. Há também uma entrevista já publicada nas redes sociais que fiz nos Estados Unidos com o maior medalhista de taekwondo no mundo, o Steven Lopez, e o coach olímpico George Weiss Fisch. que, por ter uma noção, vocês podem ver que vai ter uma noção de como funciona o taekwondo nos Estados Unidos. Vocês podem tirar suas próprias conclusões. Algumas propostas, bem rapidinho, que eu gostaria de deixar aos senhores dirigentes e autoridades do esporte. nenhuma entidade deve violar a Constituição do Brasil e os direitos do cidadão. Não deve proibir e nem impor nenhum associado de promover eventos ou participar de qualquer evento de outras entidades. Uma outra função de uma dessas entidades é a nomeação de cargos pelo presidente e, neste caso, oferecer um certificado para cada membro de direção, como, por exemplo, diretor técnico, vice-presidente, diretor de arbitragem, etc. Todos os cargos devem ser voluntários. A única exceção seria se ter uma equipe profissional de treinadores e atletas com apoio financeiro governamental ou patrocinado para cubrir despresas e honorário dos treinadores e membros de uma equipe de competição e treinamento. As entidades esportivas do taekwondo têm por obrigação acatar as normas internacionais do taekwondo publicada pelo órgão máximo do esporte, ou seja, o Kukion e o World Taekwondo. Nenhuma entidade deve barrar registro de nenhum atleta, seja de onde ele vier, desde que tenha um certificado de um professor ou mestre registrado em qualquer entidade. Os diplomas emitidos por qualquer mestre registrado em qualquer entidade e que tenha uma escola registrada e com CNPJ não pode ser rejeitado ou recusado, mesmo se houver suspeitas de fraude no exame ou de que tenha o diploma tenha sido comprado. Nada pode ser feito sem provas concretas perante a lei. E quem o recusar pode ser processado por danos morais, difamação, calúnia, conforme as leis em vigor no país. Todos os praticantes de Taekwondo são livres para escolher qualquer entidade que se deseja filiar. Nenhum atleta ou praticante é obrigado a se registrar em nenhuma entidade, a não ser a sua própria escola. E nenhuma entidade pode negar filiação de um atleta ou praticante de Taekwondo, exceto se o praticante tiver registro criminais na justiça. Essas são algumas das propostas que tenho pela minha experiência no exterior, com mais de 30 anos. Fui presidente de associação do Estado nos Estados Unidos, fui condecorado por governador e tenho carta até de convite presidencial do Bill Clinton, cidadão honorário da cidade de Lawrence, no estado de Massachusetts, condecorado pelo chefe de polícia do estado na cidade de Lawrence e vai por aí. E eu sempre defendi a bandeira brasileira no exterior. Sou árbitro internacional, já arbitrei vários atletas e eu acho que nós, brasileiros, temos condições de ter muito mais campeões mundiais do que qualquer outro país. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Mestre. Muito obrigado, mestre Starling. Mestre Valdivino, Costa Pereira, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu pratico tecone há 35 anos e venho aqui, todo mundo está trazendo esses problemas, mas alguma solução tem? Tem. Eu acredito, sim, uma vez eu conversei, eu converso muito, eu tenho um pai do aluno meu ali que tem grande potencial para ser campeão mineiro, brasileiro, ele é novinho, mas já tem um potencial violento. Então, assim, o que eu preciso? Tem várias federações, são cinco federações ou seis, eu já até perdi as contas, eu mesmo fico na dúvida, qual federação que eu vou levar? Ele me pergunta, qual federação que você vai ficar? Qual que eu vou levar? Eu quero levar meu aluno para você disputar torneios nacionais, internacionais, reconhecidos pela confederação brasileira. Tá, bacana, mas agora, tem cinco federações aqui, vai levar cinco atletas da mesma categoria? O que eu deveria fazer? Juntar todas as federações, fazer um super campeonato mineiro, o campeão vai para disputar a confederação brasileira. Essa é a minha sugestão, esse é o meu sonho, unificar o taekwondo. pode, ah, tem a Liga, tem a FETKD, FETENG, Federação Mineira, tem, então, bacana, pega o campeão da Liga, campeão de todas, faz o super campeonato mineiro, é uma coisa simples, eu estou pensando nisso, para que? Eu tenho a liberdade de escolher qualquer federação, eu posso ir para qualquer federação, esse é um direito nosso. Agora, eu vou para qual federação? O pai do aluno ali, igual o mestre falou anteriormente, a gente está falando mentira, ele está ali, minha prova ali, ele me pergunta, qual federal você vai? Eu falo, não sei, eu quero ser registrado da Federação Brasileira, e eu queria que unisse todas as federações e fizesse um super campeonato mineiro, entendeu? Isso é o meu sonho, e, como eu sou cruzeirense, a mulher dá um beijo, eu vou dar um chute na sua canela, tá, João Leite? Tá? Eu sou cruzeirense, eu passei muita rave com o senhor, tá? Nossa! Brincadeirinha, brincadeirinha, tá? Muito obrigado, mestre, mestre Marcelo Alves. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Alves, eu sou, eu fui atleta da Seleção Mineira por dez anos consecutivos, sou o DECA campeão mineiro, Penta campeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, Open Brasil, eu tenho mais ou menos onze títulos nacionais, e, por políticas, eu nunca consegui participar de um campeonato internacional, e depois que a Marcela começou a falar, não tem mais o que a gente falar, eu cheguei para o presidente da federação, na qual eu estava, da FETENG, e perguntei, levei o meu currículo todo na mão, esses eu estou falando, os principais, e perguntei para ele por que eu não poderia ser técnico do meu aluno, ele falou que eu tinha que fazer um curso para ser técnico, então, eu pego aqui alguns pais, que estão acostumados a participar de competições, então, qualquer pai que assiste às aulas, qualquer pai que tem um envolvimento afetivo com a criança, não precisa nem ser o próprio filho, se ele acompanha as aulas, ele sabe o que o atleta treinou, ele sabe o que o atleta está fazendo, e o próprio professor que treinou, que pagou a inscrição dele, ele não está apto a levar o aluno para disputar campeonato, então, eu sou uma pessoa que formei muitos atletas, na qual o mestre Givanildo está ali, foi um dos meus melhores atletas, foi um das estrelas do Estado de Minas, tem vários atletas que foram campeões brasileiros, mas hoje eu não tenho mais atleta para disputar campeonato, porque isso foi me tirado, então, da mesma forma que o mestre Rogério, ele tirou os alunos deles para não poder participar de eventos estaduais e nacionais, igual o amigo ali, eu não conhecia, ele falou que o certo seria colocar um super campeonato, e qual seria o critério de avaliação? Quem seria os árbitros? Será que não vamos voltar na mesma estaca? quem é que vai coordenar? Será que o Estado vai conseguir arrumar uns árbitros que sejam imparciais para poder estar ministrando essas lutas? Então, a gente pega todos os documentos desses mestres que trouxeram, você vê que o presidente da Federação do Estado de Minas Gerais, ele não assina. Por que ele não assina? Então, tem muita coisa que a gente tem que ver, eu falo no pelos atletas, eu estou falando, não estou falando pela entidade, não estou falando pelas entidades, eu acho que os nossos atletas, eles estão completamente descalços, não porque nós lutamos descalços, nós estamos descalços porque nós não temos amparo, o atleta, ele passa fome para poder disputar um campeonato, ele não tem um nutricionista porque é caro, ele não tem condições de pagar uma musculação, ele não tem como fazer uma hidroginástica, então, os nossos atletas estão completamente descalços e as nossas federações, cada um a sua particularidade, elas estão com as mãos e os pés amarrados por causa de um problema político que os nossos atletas, nós atletas, eu falo que eu sou atleta ainda, mas nós atletas, nós não temos recursos para poder brigar, e como nós não temos um CREF que coordena, igual o deputado João Leite falou, como a gente não tem uma pessoa para poder correr para pedir socorro, espero que vocês consigam nos ajudar, ajudar essas crianças que estão começando, o talento, aquela menina lutando é um talento, a filha da Marcela eu conheço, tem outros professores e outros mestres aqui que tem baitas atletas que estão tolidos e não têm condições de participar dos eventos. Obrigado. Obrigado, mestre. Queria repetir, é importante, lutador é lutador profissional, é atleta profissional de luta, e para que tenha um atleta profissional de luta, tenha uma profissão, tenha um conselho, o conselho é que determina a organização do esporte, esse conselho vai dizer quem é que está em condição de ser mestre, quem é que vai estar em condição de ser professor, quem irá ministrar, e quem compõe o conselho, as associações, as entidades, escolherão o conselho, os conselheiros escolherão o presidente do conselho, é assim que se organiza, vocês não têm um conselho estadual e nem um conselho federal, e para mim é quase inédito uma profissão não ter conselho, todas as profissões têm que ter um conselho, não é? Claro, e esse conselho é que organizará. Tem a palavra agora o mestre Kildri Travalha. Bom, boa noite, cumprimento a mesa em nome do nosso deputado João Leite, os demais deputados presentes, vereadores, e os meus colegas de trabalho. Eu tive esse tempo todo ali atrás e estou muito emocionado de estar falando e com muita dificuldade. Eu queria tentar expressar aqui algo que é a batalha de todo mundo. A gente só vale ou tem um certo valor quando nós estamos servindo as pessoas e concordando com tudo aquilo que é dito. Quando nós deixamos de concordar, somos taxados como polêmicos, e aí o nosso valor, os nossos atletas, eles vão por água abaixo. mas antes da minha fala eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, porque, através desse espírito de mansidão, que nós venceremos grandes batalhas, porque essa luta não é contra a carne, ela é contra a principada e potestade. Então, eu gostaria que, senhores presidentes, todos, com todos os grandes problemas que nós tivemos e passamos, que só cada um tem na sua particularidade, o que viveu, que nós focássemos realmente no problema maior que é o taekwondo. O taekwondo é muito maior do que o mestre Kildri, dos atletas mestre Kildri, que nós não focássemos diretamente em cima de pessoas A ou B, porque nós não somos eternos. Tudo um dia vai passar e vai acabar. Ninguém é eterno. Todo poder, ele está onde nós estamos. Se hoje eu estou ocupando um cargo de presidente, eu tenho muito poder. Amanhã, se eu não for presidente, acabou o poder. O poder está lá, não está em mim. Mas eu queria retratar só aqui que, depois de mais de 15 anos de trabalho, sonhando em ser técnico da Seleção Brasileira Juvenil, em 2010, trabalhei de 2005 a 2012 como treinador da Seleção Brasileira, juntamente com meu amigo, irmão, companheiro, mestre Leste, trazendo grandes resultados em conjunto com os atletas e os mestres para o nosso Estado e uma luta muito grande em divulgar os nossos atletas. Eu sou do Barreiro, me orgulho de lá, mas, em 2012, com essa questão de desfiliação, nós começamos a sofrer grandes problemas. E eu, particularmente, perdi grandes atletas que já vinham trabalhando há 10, 12 anos. mas, em 2010, eu tomei o golpe mais forte da minha vida em classificar atletas para a Seleção Brasileira e, no domingo, recebeu a notícia que eu não estaria em Las Vegas com a minha atleta classificada, que vinha uma ordem de cima que eu não estaria viajando. E viajaram com o meu trabalho, com a minha atleta. Me lembro aqui que era registrar um grande amigo, o Alas Rocha, de Manhã Sul, que deixou de trabalhar na segunda-feira para passar o dia todo sentado em uma mesa preocupado com o que eu poderia fazer. Porque eu só chorava. E, hoje, quando eu saí daqui de casa para vir para cá, minha mãe falou meu filho, você tem certeza que você precisa de ir nesse lugar? Eu falei, tenho. Porque o meu sonho como treinador acabaram com ele. mas a minha luta interna como um apaixonado, um praticante de taekwondo, lá atrás, com o professor Veloso, em 1980, 81, e daí vai, ele não acabou. O que eu quero deixar para vocês é que não desistem dos seus sonhos. Porque os planos de Deus, eles são maiores do que qualquer impedimento. Tenham tranquilidade em fazer as escolhas de vocês. e eu quero aqui, não posso deixar de agradecer ao nosso vereador Juliano Lopes, que, em um momento de grande dificuldade, em 2012, ele entrou dentro da minha casa depois de mais de 30 anos levando o nome do Barreiro Belo Horizonte para todo mundo. Ele chamou minha esposa na garagem da minha casa e falou, Nájila, eu não posso deixar o Kildare do jeito que está. E aí me convidou para fazer parte de um processo, de um mandato dele, porque precisou de um educador físico, um parlamentar, enxergar alguém que fazia pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado. Precisou de alguém que não faz parte do nosso meio do Taekwondo enxergar que aquela pessoa precisava de ajuda. E hoje aquela academia está aberta no Barreiro. Primeiro, porque o senhor se faz presente naquele lugar. Porque todos esses anos, todos esses anos que o Taekwondo vem passando por essa briga política de vaidade pessoal, quem tem pagado somos nós. Porque todos esses anos ninguém me ligou para perguntar se eu estava conseguindo pagar o aluguel da minha academia. Eu tenho um projeto pequeno com a ajuda do nosso vereador com 80 crianças, um projeto social em um centro cultural, há cinco anos. Está aqui o nosso mestre sorriso, um número espetacular, fantástico desse projeto. Por que não procura para saber se está bem? Por que não procura para dividir a fatia do bolo? Então, eu deixo aqui finalizando a minha fala, senhor deputado. Nós temos os Jogos de Minas. E por que não existe mais o Taekwondo ou a modalidade? Porque acabaram com ele. Porque em 2010, se não me engano, em Lafayette tinham mais de 1.200 atletas. Porque quem banca os Jogos de Minas é o Estado, é a Secretaria. Então, um campeonato que a inscrição é gratuita e não tem atleta, o que está acontecendo. Então, trago aqui a sugestão que os eventos que nos dão a condição do atleta disputar uma vaga para uma seleção brasileira, depois para uma Olimpíada, ele seja gerado, daí vai depender de um grande estudo, pelo Estado. E não só por uma instituição X, que seja gerado pelo nosso Estado. E cada federação continue com o seu trabalho, com a sua competência, com aquelas pessoas que você acha que agrega valor para a sua vida, porque nós precisamos de avançar. Eu volto a dizer, acabaram com o meu sonho, e eu trabalhei muito, os amigos aqui sabem disso. Como outros que eu venho, que vêm vindo nesta batalha. Está aqui o mestre Valdeci de Lavras, o mestre veio lá do sul de Minas, para estar aqui participando, e grandes outros mestres, pessoas, grandes mestres Vitor, grandes pessoas que, no decorrer da caminhada, nós perdemos realmente a força, perdemos os sonhos. Vem uma mãe falar aqui, uma mãe falar, dois filhos, dois filhos medalhistas internacionais. Eu acompanho a batalha dessa família. Eu acompanho a batalha dessa família. É uma batalha. O momento é de unir força. O momento é de termos mais respeito. As estrelas do taekwondo não são os dirigentes, não são nós, mestres, são vocês, atletas. Então, fica aqui o meu muito obrigado e que a gente pegue firme com o senhor e que hoje não é o fim, é o começo de uma grande batalha, mas, atrás de grandes batalhas, terão grandes vitórias. Um grande abraço. Vamos ouvir a nossa última inscrita, a Ana Paula, mãe de atleta, e é uma atleta da seleção brasileira, é aquela campeã ali. Tem que falar o nome completo da Ana Paula e da nossa atleta também. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelências. Eu sou a Ana Paula, mãe da atleta Daniela Vitória. Recentemente, passamos por uma grande batalha onde a minha filha foi convocada para disputar o campeonato mundial e a gente teve menos de um mês para poder correr atrás, começar a batalha, campanha em redes sociais, onde várias pessoas acompanhou, vários telefonemas, vários pedidos de ajuda, patrocínio, pedido, porque, ela tem dez anos que ela está na academia do mestre Marcelo, professora Marcele Bicalho, e a gente sempre acompanhou muito de perto, apesar de eu trabalhar fora o dia todo, não podia deixar de estar aqui hoje, representando, não só a mãe da Daniela Vitória, mas representando aqui a todos os pais, a todos os pais que, com certeza, têm muito orgulho dos seus filhos que estão no esporte, ao invés de estar aí lutando para tirá-los da droga. Então, assim, eu tenho um orgulho imenso de realizar o sonho da minha filha, quando ela falou comigo assim, mãe, eu quero muito participar do campeonato mundial. Eu falei assim, filha, eu não tenho condições, a gente vai fazer campanha, vou dar minha cara aí, a juiz de fora inteiro, vou bater de porta em porta, pedindo ajuda, nem que seja aí cem reais de cada colega de trabalho, na empresa onde eu trabalho, eu falei assim, fui para a recepção pedir, falei, meus amigos, minha filha é atleta de taekwondo, ela tem dez anos que ela está nessa luta aí, e hoje chegou o grande dia, a oportunidade dela chegar a disputar um campeonato mundial. E eu, assim, eu preciso da ajuda de vocês. Da mesma forma que eu fiz isso na recepção do meu trabalho, eu fui em televisão, no Globo Esporte, fui na Alterosa, vários amigos aí indicando reportagem, só que, infelizmente, na hora da reportagem, a gente não podia falar, a Daniele vai disputar o campeonato mundial no Egito e vai representar Minas Gerais, vai representar Juiz de Fora. Na hora, estava lá nas redes sociais falando que a Daniele estava por Roraima, e várias pessoas estavam questionando isso. A gente usou até a lei Pelé, a gente falou disso. E, assim, eu estou aqui hoje só para poder, só para pedir, gente, que isso aí seja resolvido, que é muito bacana a gente ter atletas. Eu não sou atleta, nunca fui, mas eu tenho orgulho em ter colocado a minha filha em uma academia de uns quatro anos, onde ela largou o balé para poder fazer o taekwondo, porque na sala do lado tinha essa modalidade, e ela se encantou com isso. Tenho a minha filha também de cinco anos, a Gabriele. A Gabriele também está aí, acompanhando a irmã, largou o balé também para fazer o taekwondo, e eu fiquei muito chateada, porque, assim, todos os campeonatos que eu posso acompanhar, eu acompanho. E, chegando no campeonato em Londrina, disputar um campeonato brasileiro de taekwondo, chegou lá a Daniela e não podia entrar com o técnico dela. E, assim, como é que fica a cabeça da criança? Como é que fica a cabeça desse adolescente? Ele se preparou, o técnico dela, há dez anos, e ela não pôde entrar com ele. Que país é esse? Onde só o futebol é reconhecido aqui no Brasil? Então, assim, a minha indignação está aí e eu assino embaixo de tudo que a professora Marcélia falou, porque eu fiquei muito chateada. Na hora do campeonato brasileiro, minha filha foi campeã brasileira duas vezes, graças a Deus, isso aí não atrapalhou ela, não atrapalhou o treinamento que ela teve com o mestre dela. Então, assim, eu tenho muito orgulho em falar que a minha filha representa Minas, é de juiz de fora, teve uma campanha aí com menos de um mês, a gente correu atrás, batalhamos, fomos atrás de vários vereadores, pedimos, ela queria muito que o mestre dela acompanhasse ela nessa viagem ao Egito, eu tenho certeza que ela se sentiria muito melhor, não questão de preparamento, não, porque a gente não tem nem o que falar do preparamento dela com o mestre e com a professora, isso daí eu não tenho dúvida nenhuma que sempre foi o melhor, só que infelizmente ela ficou em sétimo lugar, tenho muito orgulho disso, mas ela poderia ter ficado no primeiro, no terceiro, se ela tivesse tido mais tempo para treinar, ao invés de ficar aí, batendo de porta em porta, indo atrás de vereador, pedindo ajuda aí, vereador que tem açougue no nosso bairro lá, que é praticamente dono, de juiz de fora inteiro, a gente pediu várias ajudas e não conseguimos, então assim, a minha indignação é só essa e eu estou aqui mesmo só para conseguir, isso mesmo, isso mesmo, nosso vereador Kennedy, ele é praticamente dono de Benfica e a gente bateu várias vezes na porta dele, pedindo ele ajuda de 15 mil reais para comprar duas passagens aéreas da minha filha e do mestre dela, para que ela não fosse desacompanhada e infelizmente a gente não teve apoio, a gente não teve apoio, o meu apoio, a única forma de eu conseguir comprar passagem aérea dela foi pedindo aí 100 reais, 150 reais de cada pessoa e mesmo assim, ah, mas você deixa ela tirar uma foto comigo no meu estabelecimento? Como eu vou falar não? Pode, é vontade, está lá nas redes sociais, essa campanha ela foi bem aberta, todo mundo participou dessa campanha, todo mundo pôde ver essa campanha e hoje eu estou aqui para agradecer a oportunidade, agradecer também o mestre Lécio a oportunidade de estar aqui pedindo para que isso seja resolvido, eu vou passar a palavra para ela aqui que ela também quer fazer o agradecimento. Queremos ouvir a voz de Daniele Vitória, qual o seu nome completo, campeão? Daniele Vitória Gonçalves Neres. Muito bem, queremos te ouvir. Eu agradeço muito ao meu mestre, Marcelo, a minha professora, Marcélia, agradeço ao mestre Lécio também, assim, eu espero que nenhum atleta passe pelo constrangimento que eu passei no Grand Slam, que eu fui entrar para lutar, a Marcélia já contou, eu fui entrar para lutar e simplesmente barraram o meu mestre que veio trabalhando comigo há 10 anos, falaram que eu não podia lutar porque eu não estava afiliada à federação oficial, e assim, chateia, na hora, eu não quis prestar atenção, eu estava focada, consegui o segundo lugar e classifiquei para o Mundial no Egito. Ano passado, fui campeã brasileira, fiquei muito feliz de ter subido ao pódio no primeiro lugar, representando Minas. Esse ano, subi ao pódio novamente, bicampeã brasileira, mas eu subi não muito satisfeita, eu subi, mas eu estava representando a Roraima. Roraima, ninguém, sabe, eu não conheço ninguém, técnicos, atletas, eu não conheço ninguém. E assim, eu queria muito, muito ter representado esse ano Minas Gerais, porque é da onde eu vim, eu nasci, cresci, treinei em Minas Gerais. E representar a Roraima, assim, sabe, me desmotivou. Eu só não fiquei muito mais desmotivada, graças aos meus pais, ao mestre Lécio, e ao meu mestre Marcelo, e à minha professora Marcelo, e aos técnicos de Minas também, que veio apoiando. Eu só não desmotivei, porque eles falaram que eu tinha potencial para estar ali. Eu só não desmotivei, porque eles falaram que eu tenho, sabe, capacidade para estar ali. então, então, assim, eu espero que ninguém passe por isso, nunca mais. E deixo aqui, né, o meu agradecimento a todos por essa oportunidade. E, assim, ficar em sétimo entre 21, né, 21 atletas do mundo inteiro é muito bom, mas espero representar ainda mais o Brasil e, principalmente, Minas Gerais. Daniela, e quantos anos você tem? 14. 14 anos. Nossa, e já é uma atleta daquelas focada mesmo, não é? Falou muito bem. Pois não, Ana? Eu, assim, sempre falo com a minha filha, não desista dos seus sonhos, afinal de contas, somos brasileiros, e brasileiro não desiste nunca. Muito bem, parabéns. Vamos ouvir rapidamente o Guilherme, que lutou tanto por essa audiência. Guilherme, suas considerações finais, rapidamente, por favor. Gostaria de agradecer a todos, em especial, de novo, ao deputado João Leite, que nos atendeu prontamente, ao deputado Márcio Santiago, e, novamente, aos mestres, que, quando a gente começou essa empreitada de lutar pelo taekwondo, deixaram de lado antigas divergências, deixaram de lado a questão de ser de federações diferentes, e abraçaram essa causa, que é o taekwondo mineiro. Abraçaram a causa de todos sermos mineiros, que é o mais importante que aconteceu aqui. Então, hoje, eu me sinto feliz por ter podido ajudar nesse processo, e, mais ainda, mais cedo, eu vi alguns amigos do Conselho Tutelar, tiveram aqui, mestre Luciano, que também é militar, mestre Sandro, que também é oficial da PM, e o taekwondo é isso, essa diversidade, somos atletas no taekwondo, não me apresentei inicialmente, eu sou professor, até por isso a relação com o Mário de Assis aí na nossa luta com a educação, e é uma satisfação ver que o esporte veio aqui, lotou, fomos bem recebidos pelos deputados aqui, que abraçaram a nossa causa, e é isso, eu acho que toda, o objetivo nosso é lutar pelos atletas, sem ser redundante, então, lutar para que, como disse a nossa guerreira ali, que não se repita, para que ninguém nunca mais sofra o que eu sofri, que o Hércules sofreu, que os outros atletas sofreram, e que ela sofreu recentemente com 14 anos, então, agradeço aos deputados de novo, e podem contar com a gente aí. Muito obrigado, Guilherme. Doutor Santiago, rapidamente, por favor, doutor Santiago. Boa tarde, eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos deputados, a essa casa que nos acolheu, o deputado João Leite, o deputado Ulisses Gomes, o deputado Anselmo, o deputado Márcio Santiago, a todas as federações, aos presidentes das federações, de outras entidades, das ligas, que também estão aqui, todos os mestres. Só para frisar, duas coisas jurídicas que aconteceram aqui, e finalizando, quem foi fiscalizado pelo CREF, não deixe de fazer o seu recurso administrativo, porque o CREF pode promover uma ação de execução fiscal contra vocês. para quem é filiado da Federação Mineira, nós disponibilizamos na Federação Mineira um recurso administrativo para tanto. Outra coisa que foi falado aqui sobre a permanência eternamente na presidência de federação. Isso não é possível mais. Em 2013, através da Lei 12.868, foi introduzido o artigo 18A na Lei Pelé, que determina a alternância de cargos. um presidente só pode ser reeleito os cargos da diretoria, o presidente, uma única vez, mandato máximo de quatro anos. Então, encerro aqui a minha fala agradecendo mais uma vez a mesa e essa nobre casa que nos acolheu, acolheu o nosso esporte. Muito obrigado. Obrigado, doutor Santiago. Vamos ouvir o vereador Juliano, nosso deputado municipal, manifestação dele final. Obrigado, deputado João Leite, e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa pela sua audiência. Dizer que eu tenho certeza que o esporte vai sair ganhando depois das falas aqui. Lamentar mais uma vez, agora vou falar o nome certo, porque é tanta federação que eu confundo. Lamentar a ausência do mestre Linn, presidente da Federação de Itaíquendô do Estado de Minas Gerais, e do seu vice-presidente, do senhor Marcelino Soares de Souza. Lamentável. Barros. E mais lamentável, a Secretaria de Esporte não mandar sequer um representante nessa audiência pública para pelo menos escutar o que está acontecendo em relação ao Itaíquendô. Mas ainda bem que nós temos deputados competentes e muito competentes para isso. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Deputado Municipal Juliano, que veio trazer a grande contribuição dele nessa audiência pública, e passa a palavra a um dos autores do requerimento que possibilitou essa audiência, o missionário Marcio Santiago. Tem a palavra para as suas considerações finais. e deixar aqui também o meu repúdio a esse não comparecimento do presidente da Federação de Itaíquendô do Estado de Minas Gerais, daqui, o mestre Lin e o senhor Marcelino. E o que é pior, mandou aqui um ofício para o nosso querido deputado João Leite, e, finalizando o ofício, essa entidade não participa de atos de cunho político. Infelicidade. Aqui nós ouvimos inúmeros testemunhos emocionantes de vida, testemunhos que marcaram pessoas que foram prejudicadas e estão sendo prejudicadas. Nós estamos vendo aqui a união de várias federações querendo o crescimento do esporte e uma pessoa não se dá pelo menos ao trabalho de vir. Se está tudo correndo bem, se tudo está dentro dos conformes, vem e se explique e mostre realmente o que está acontecendo, o serviço que ele tem prestado para o esporte Itaíquendô em Minas Gerais. É uma infelicidade. Seria aqui um momento de apresentar aqui os seus feitos ao longo desses, todos esses anos. Mas eu espero que isso seja o pontapé inicial, que isso não pare por aqui. me sinto lisonjeado por ter sido convidado, por ter sido convidado a participar desse movimento junto com o meu amigo mestre Vito, mestre Lesto que esteve comigo no gabinete. Eu estou aqui lisonjeado em poder ouvir esses testemunhos que marcaram e continuam marcando a vida de muitos atletas. E quem está perdendo com tudo isso é realmente Minas Gerais, é o esporte e outros estados se beneficiando com essa confusão toda que está sendo armada por alguém. E nós chegamos aqui, eu cheguei à conclusão por quem está sendo causado. Que isso seja resolvido, que isso seja resolvido o mais breve possível. Esses requerimentos que vão ser encaminhados aqui, João Leite, para o governo do estado, para o secretário do estado, para que apresente realmente a prestação de contas de que forma o recurso público está sendo investido. nós somos legisladores, mas também somos fiscais do estado, como deputados estaduais. Nós queremos que isso seja realmente prestado a essa conta, que isso seja mostrado. Está havendo a universalização, a isonomia ou não? Então nós queremos e exigimos que essa prestação de contas seja feita o mais breve possível, para que isso chegue a cada um dos senhores e esse sofrimento possa terminar e o esporte possa avançar. Um abraço a todos. Muito obrigado ao deputado Márcio Santiago, autor do requerimento que possibilitou essa audiência. Eu queria, nesse final, nós temos aquele conjunto de requerimentos que já foram aprovados, nós tínhamos coro aqui, com a saída dos deputados, nós perdemos o coro de votação, mas restou ainda um requerimento e ele é um requerimento importante. nós estamos encaminhando ao presidente da Câmara dos Deputados pedir de providências com vistas a dar celeridade à tramitação do projeto de lei número 2889, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes Manciais, considerando a relevância e a necessidade de criação dos citados conselhos para a consolidação e fortalecimento da profissão, bem como para o exercício no país dessa atividade. Então, eu queria provocar a todos está aqui o projeto de lei número 2889, o Heleno tirou ali para mim, junto com o Beto, dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes Manciais e da Outras Providências. O autor, imagina, esse projeto, ele é de 2008. Marcelo Itagiba é o autor do projeto de lei. E esse projeto está lá, dormindo em alguma gaveta. Vocês vieram aqui hoje, e dá até medo, não é tanta gente de roupa branca assim, não sei quantos danse, mestre, professor, não sei mais o quê, campeã que veio do Egito, lá do meio das pirâmides. Vocês imaginam que vocês chegarem na Câmara dos Deputados em Brasília exigindo que esse projeto vá para a pauta. Esse projeto é dormecido lá. Minha mãe disse que para fazer uma comida muito boa tem que ser em banho-maria, vai cozinhando devagarzinho e tal. Democracia não é assim, não, gente. Democracia é fogo alto. Tem que pressionar, senão fica todo mundo quietinho aqui, tranquilo. Vocês viram que hoje vocês vieram, o negócio, saiu um monte de requerimento, a comissão vai sair daqui, vai na confederação no Rio de Janeiro para levar as coisas, já está saindo um requerimento para Brasília. Agora, se a nossa campeã, Vitória, ficasse lá em Rio de Fora, a professora Marcela, a OAB ficasse quietinha, se o nosso vereador ficasse lá na Câmara Municipal, não ia ficar aqui mesmo, se o pessoal lá do sul de Minas não viesse, se todo mundo não viesse, ficava tudo tranquilo, não ia acontecer nada, não é? Mas vocês vieram. E agora não pode parar mais, não. Tem que ir à Brasília, tem que exigir, tem que ver qual que é o... Nós vamos ver onde é que está, em qual comissão que está em Brasília, tem que mandar zap zap, tem que mandar e-mail para os deputados para colocar na pauta, é comissão ainda que falta ser ouvida, ou tem que ir para o plenário. manda para o presidente da Câmara dos Deputados. Nós queremos. O CREF, hoje, de alguma forma, está fiscalizando vocês. O CREF tem um papel importante. Ele tem um papel importante para... Nós sabemos disso. Nós fomos atletas. Se não tiver um acompanhamento de como é feito o treinamento de um atleta, então o CREF tem essa preocupação. É importante. mas vocês têm que ter o conselho de vocês. E aqui, é muito interessante, olha, no artigo 2º, diz o seguinte, compete aos conselhos federal e regionais de artes marciais coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, organizar, avaliar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria, assessoria, promover treinamentos especializados e a formação de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, elaborar informes técnicos, artísticos, científicos e pedagógicos na área das artes marciais. Olha que conselho importante. Então, agora, a pressão toda, e, se em algum momento for necessário, nós vamos combinar aqui, os deputados estaduais, os deputados municipais, o vereador Juliano, com o Anselmo, com o presidente da comissão, vamos a Brasília também, por que está agarrado? O Conselho, ele vai dar uma oxigenação muito importante para o esporte em Minas Gerais e nos outros estados também, e, de alguma forma, ele vai determinar como vai ser a política. O artigo 3º fala que os primeiros membros efetivos e suprimentos do Conselho Federal de Artes Marciais serão eleitos para um mandato de dois anos. Acompanha também nos conselhos estaduais. Então, as novas de funcionamento, a instalação dos conselhos regionais. Olha que importante. Até que não é um texto longo, tem quatro artigos. Olha aqui. A partir da... No artigo 4º. A partir da efetiva instalação dos conselhos regionais, o exercício das atividades de artes marciais será a prerrogativa dos profissionais regularmente nele registrados respeitar as unidades administrativas de jurisdição. Quer dizer, todos que estão aqui vão ao Conselho. O Conselho é que determinará isso. Por isso que ele é muito importante. Então, eu queria, na verdade, provocar nesse final que vocês possam continuar mobilizados. Vocês deram aqui uma grande lição. Isso é muito do esporte, não é? Ninguém faz nada sozinho, não é mesmo, gente? Viu aí que a atleta nossa, campeã, a Vitória? O nome dela já é Vitória, não é? Já sai ganhando. Você viu que ela tinha, o mestre tinha que acompanhá-la na viagem. Porque nenhum atleta individual faz nada sozinho. Ele precisa do treinador dele, do mestre, do professor. Todos os esportes são assim. Nós precisamos uns dos outros. e essa união que vocês demonstraram aqui foi muito importante. E, para ajudar, nosso mestre Kildare também. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus, não é? E Deus é quem ensina essa união nossa. O esporte é muito importante. Ele, eu falo sempre, a educação não formal. É o ensino dos mestres. A gentileza, o respeito que os atletas aprendem, a disciplina. Nós vimos um refer aqui, um árbitro internacional esteve aqui na frente. Eu não sei como é no tequendor, mas deve ter cartão também, não é, mestre? Se bobear, o atleta vai tomar cartão. Então, nós aprendemos a disciplina, aprendemos a respeitar os outros, tudo isso no esporte, o que está faltando demais para a nossa sociedade, não é? Então, o esporte tem que ser valorizado. Eu quero parabenizá-los, parabenizar aqueles que deslocaram do sul de Minas, da Zona da Mata, quais outras regiões? Veja, gente do norte de Minas, Rio Doce está aqui, Rio Doce está aqui. Que legal, não é? Foi um momento histórico na Assembleia Legislativa, do tequendor, momento histórico das artes marciais na Assembleia Legislativa e vocês saem daqui com uma grande vitória. Foram vários requerimentos. Estão provocados o Ministério Público Federal, estadual, está provocada a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa foi provocada, a Secretaria de Estado de Esportes, buscando uma distribuição democrática dos recursos que pertencem a todos que investem suas vidas na formação de atletas tão importante e que estudam, como vários mestres aqui estudaram muito para chegar a serem mestres, lutaram muito. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Registrem nos anais da Assembleia Legislativa que a Comissão de Esporte recebeu aqui todos os representantes das entidades, das associações, federações, das artes marciais de Minas Gerais e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária da Comissão de Esporte. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.